Música Vam TV, a TV da música eletrônica em clima de festa, em clima de euforia, em clima de ousadia, em clima de tudo aqui. Os bastidores desse programa é muito mais legal do que isso que você vê aí. Mas você não pode ver ainda, exatamente. Nós vamos fazer um serviço pago aqui, tipo Netflix, você vai ver como vai ser foda esse negócio aqui. Boa noite, Anderson Farias! Será o Banflix? Será o Banflix, exatamente, bom nome, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou pegar esse nome aí. Você está na sua mão com o CD de quem, amigo? Já pode falar o nome do cara? Pode, pode falar, claro, pode falar, pode mostrar, velho. DJ Andy, cadê a câmera? Pô, você parece que é cego, não tá vendo o CD do contrário? Ele disse que ele não tem esse disco, quase me sorrupiou o disco. É mesmo, é mesmo, olha que legal, aqui tem o Avala do Azul, sério? Ó, e ele tem aqui, ó, você possivelmente não leu o que ele escreveu para você. Ainda não li, eu sou... Big Up to Anderson, meu xará, muito respeito, sou seu fã, DJ Andy, da hora, e é o CD DJ Andy By Overnight. Agora vale mais dinheiro, né, te autografar. Você viu só, velho? Caralho, e olha o Andy aqui, que cara de leite com pera da porra na época, hein, velho? Olha isso aqui, velho, olha, vamos ver se dá para pegar aqui, vamos ver se dá para pegar aqui. Super LP, leite com pera. Aí, 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 não dá para pegar isso, mas eu vou pegar na internet aqui, e aí, você conhece, então você quer dizer que você foi lá e encheu o saco do cara mesmo para poder ganhar? Ele estava em começo de... Não, isso aí eu comprei, isso aí foi depois, que ele já... Ah, você comprou e o bagulho vem assinado? Ah, não, ele assinou agora, Zé. Agora? Eu pensei que você tinha ido lá. Não, eu ia lá na Over quando ele estava no começo de carreira, aliás. Pô, que bacana. Eu ia nas Martinez lá. Você nem sabe quando é o começo de carreira do cara, por isso que a gente se programa, rapaz. Lógico que sei, meu, lógico que sei. Ah, dá licença, exatamente. Então é o seguinte, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está vendo Batendo Prato. Toma aí, Segueta, porra. Eu fico a mão para o cara aí. Devolvei meu disco, cara. Galera, vamos só dar um minuto aqui rapidinho, porque eu preciso aqui publicar no meu Batendo Prato. Olha lá, Batendo Prato, ao vivo com DJ Andi. Você tem Instagram, né? DJ Andi BR. Então vamos lá. Olha, DJ Andi... Já tá gay em você, inclusive. DJ Andi... É que a produção desse programa aqui, essa parte aqui, DJ Andi, DJ Andi BR. Olha aqui que gostoso. Vamos lá, atenção. Caraca, velho! É nóis, hein? Vamos lá. Marcar aqui, facebook.com, adicionar local. É da GGBAM. Compartilhado. Mr. Mega Anderson Andi... Fimeza, mano? Boa, Gatulino. Paga um pau pra você, hein? Paga um pau pra você. Tô mais velho, hein? É, exato. Caralho, né, meu? Os caras só levam por trás aqui, né, velho? Eu não sei que os caras da produção ali, os caras gostam de levar por trás ali o negócio ali. Ó, é o seguinte. Hoje nós temos aí a mega participação e satisfação de falar com esse cara aqui, que você sabe que não tem pauta, não tem porra nenhuma aqui. Vambora, mano. Você sabe. Você rola a bola... Mas já pra te deixar, a única pergunta... Eu falo assim, eu preciso começar a bolar algumas perguntas pras pessoas, pras caírem da cadeira. Vambora. Certo? Isso não é cronológico, nós vamos chegar nesse ponto, mas a primeira pergunta que eu faria pra você, amigão. Cabine da Overnight no Tempo Áureo ou Pista do Skull Beats no Tempo Áureo? Difícil essa, né? Ah, caralho, eu sou foda. Deixa eu cumprir em mim. Caralho, que cumprir. Difícil, 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 difícil. E aí? Ah, são duas coisas diferentes, né? Ah, eu não sei, pô. Eu quero que você fale pra gente. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma por ser clube, né, cara? Toda semana aquela história. É, toda semana a história. E até legal você falar da cabine da Overnight, porque assim, inaugurou a nova, né? E a cabine da nova é uma réplica da primeira, né? Mas a primeira é a que você trabalhou? Eu trabalhei. Certo. E quando eu cheguei na inauguração, pra cumprimentar o badinho, o pessoal, eu não aguentei ficar lá dentro. Imagina, velho. Puta emoção, né? Minhas pernas tremeu, eu quase comecei a chorar. Eu falei, meu, preciso sair. Caraca, velho. Porque pra mim, assim, a primeira cabine da Overnight foi a melhor de todas. Até arrepia. Muito embaçado mesmo, né? Muito, 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 muito. Mas tem muita coisa pra gente contar. Lógico, lógico. Bom, já fiz a pergunta aqui pra derrubar o homem. Essa é a função, exatamente. A galera já chegando no chat aí, obrigado. Daqui a pouco tem as perguntas aí. Bom, Andinho, nosso Batendo Prato é feito com músicas, bate-papo e tudo mais. E queremos saber tudo e mais um pouco ao seu respeito, senhor. Aliás, temos aqui a primeira vez que eu sou aqui sanduichado por dois Andersons. Por dois Andersons, olha que bonito. É, sanduichado é um termo bonito pra caramba. Estou aqui hoje no meio de dois Andersons. Então vai ser de que mês você faz? Fevereiro. Fevereiro e o seu, Anderson? Que dia de fevereiro? Dia 10. Putz. É, ele é aquário, eu sou peixe. Mas estamos lá. Cara, o cara sabe, você sabe todos os... É que minha sogra faz o aniversário nesse dia aí. Mas tá tudo dentro d'água, né? Então tá bom. Tá tudo dentro d'água. Qual a primeira música que você vai tocar aí? Cara, eu vou tocar o... Hamilton... Hamilton... Borramão. É, Let's Start to Dance. Essa música tem um significado importante na minha vida. Porque é o seguinte... É... Pra variar... O cara culpado por eu gostar de música... É meu pai, né? Que legal. Conta isso pra gente, é mesmo? Que bacana. É, então assim... Isso que é bacana. É... Meu pai era aficionado. Todo final de semana ele chegava com disco em casa, com novidades. Aí tinha aqueles discos da WEA, que era meio pra DJ já, que eram os promocionais. O cara da loja já guardava pra ele, porque eu já via que meu pai comprava bastante discos, não sei o quê. E... E ele sempre gravava as fitas, pra gente poder estar viajando, a gente ia pra praia. E meu pai grava... Meu, ele ficava a madrugada inteira gravando fita pra poder ouvir no carro. Na viagem. E... E por que que essa música me chama a atenção? É... Era a época da novela Elas por Elas, da Globo. E assim, meu pai teve sempre uma discoteca muito bacana, de Earth in Fire, Chicago... Essa parte mais solta também, né? E ele gravava... E tinha a coleção dos Beatles, ele era bem eclético nas coisas assim, Super Trump e tudo mais. Só que, cara, essa música tinha uma pegada tão pra cima... Sim. Tão... Com uma vibe bacana, discoteca... E sempre que ele ia gravar as fitas, ele colocava o nome das fitas que as músicas que eu mais gostava e que as músicas que o meu irmão mais gostava. E essa música ele gravava nas três fitas. Na dele, na do meu irmão e a minha. E era uma das músicas que... Quando eu comecei a gravar as minhas fitas, eu comecei a escolher os discos do meu pai pra poder gravar a minha seleçãozinha, né? E por que que eu falo que meu pai é o culpado da coisa? Porque o negócio começou a ficar sério em casa. E minha mãe, na época, ela fazia jazz. E na academia, a professora, sabendo que o meu pai gostava de música, pedia pro meu pai fazer as trilhas. Pra minha mãe poder dançar. Com isso, meu pai empolgado, ele foi lá e comprou um signos. São 800. São 800? Caralho, tô louco por um desse pra colocar aqui no Museu do Mendes, né? Aí foi onde tudo começou. E meu pai tinha um disco que chamava Thanks God, It's Friday Night. Que era um disco contínuo, mixado, né? Mas tá falando de que ano? Cara, 84, 83, por aí, 85 no máximo. E aí ele queria gravar as fitinhas não deixando espaço de uma música pra outra. Por isso que ele comprou os signos. Ele falou, não, eu acho legal esse disco que as músicas não param e tudo mais. Mas aí só tinha os signos? Não tinha tape deck? Não tinha tocardiço? Não, aí tinha um Polyvox e uma garrard. Mas meu pai não usava os dois tocardiços. Porque ele tinha garrard de madeira. Era uma garrard de madeira, tinha três rotações. 53, 45 e 78. Aí depois ele comprou o Polyvox, mas nessa época a Sony tinha lançado um tocadisco meio digital. Você programava assim, né? Com o dedo pra onde cair a agulha. Você nem tocava mais. Sim, sim, sim. Então ele fazia as mixagens com o tocadisco e o tape deck. E gravava no outro tape deck. Caraca! Já reagiu, é um esquema já... E aí a gente... E aí quando foi a minha primeira experiência com... Ah, tira dessa e põe essa. Pro aniversário de umas primas minhas. Faz um beijinho aqui, técnica. Faz um beijinho aqui só pra galera sentir o som. Essa música é demais. Sensacional. Muito pra cima, né? Boa, boa. Isso aí. E aí, meu... Se não me engano, foi em 86, 87. Teve um aniversário das minhas primas. E meu pai era o DJ das festas de casa. Aí já foi já um... É, ele levou todo o equipamento pra casa da minha tia. E aí meu pai falou, meu... Ó, eu vou precisar... Vou tomar uma ali. Toca essa aqui depois. E eu toco essa aqui depois. Como é anos 80, molecada... A época do... Do rock nacional tava muito em evidência, né? E o que nós temos? Temos Loira Geladas Remix do RPM. Que aí já tá na mão dos mestres, né? Certo. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas até então você nem tinha, assim, nem sonhava quem era... Não, não sonhava, não sonhava. Pode crer. E aí meu pai comprou o disco. É. Que é um disco de remixes, né? Meu pai foi lá e comprou e eu tinha as versões... Não sei se é essa, aqui. Ó, ó, ó. Aí, pronto, vamos lá. Tinha... Tinha... Ele começou a comprar disco que tinha remixes dos DJs, né? E aí ele chegou em casa, que saiu e minhas primas adoravam, porque era contramão, né? E aí, pá! Aí eu falei, pô, também quero... Aí ele falou, ó, toca essa. Aí eu que toquei. No aniversário delas. Aí? Tava tocando... Óculos, do Paralamas. Ele falou, ó, toca essa aqui. Mas não foi nada de mixagem, só entrar uma e tirar outra. Aí beleza. Mas depois dessa influência, você... O que que eu... Quando você descobriu esse lance de DJ? Então, eu descobri esse lance de DJ depois que eu fui pra Contramão. Depois que é a primeira vez que eu fiz na Casa Noturna. Aí você... O que que era? Uma matinê? O que que era? É, assim... Você lembra da cidade? Minha primeira influência em Casa Noturna foi uma casa noturna que tinha... Perto ali do Sapopeima, no comecí do Sapopeima, chamava Champagne. É. E... E eu fui buscar meu tio na matinê. Eu era moleque, cara. Era muito pequeno. Deve ter uns nove anos. Aquele estrobo e muito espelho, estrobo. Me deixou meio tonto. Achei legal, mas... Beleza. Aí... É... A primeira vez que eu fui na Contramão, já... É muito louco, né? Nós estamos com uma coisa que é mais disco. Pro rock'n'roll. Aliás, tenho certeza que muita gente vai assistir o programa achando que você vai tocar só Drum'n'Base aqui. Exatamente. Então é do caralho que você já vai fazer o que você quiser. E aí eu cheguei na Contramão, primeira música do baile, eu entrando. Falei, caraca! Caraca, esses graves aqui, caramba! É, aí já começou... Já começou a querer saber um pouco mais da coisa, né? Sim, sim. E aí a gente ia com a galera toda da Vila pra lá, né? E essa galera toda da Vila, era só você que se ligava nessa parada? Não, não, não. Tinha mais cara que tinha? Tinha! Aí que começou as equipezinhas, né? Fazer os bailinhos de garagem e tudo mais. Cara, comecei pra Contramão, era o francês que tocava na época, né? Não era o Guedes ainda. É. E ali começou a ter minha influência de querer começar a saber um pouco mais das músicas. Lógico que depois dessa... Ah, foda, né? Aí quando eu comecei a querer riscar disco. Aí que o bicho começou a pegar... Aí eu falei, não, como ele faz, quero riscar, quero fazer o... Né? Quero fazer... Ah, você não sabe a minha felicidade de ter descoberto o nome disso aqui a semana passada quando a Kim me falou... O original, né? Eu assisti. Caralho, legal, me dá um abraço. E aí o legal que é o seguinte, essa música, meu pai comprou, eu acabei tendo esse disco, mas não o original, lógico, que saiu nas duas compilações do disco da Band. Saiu um de Black, só que eu queria o Mars, Pop Up The Volume. Pai, compra aquela música, já que você vai lá, compra aquela música, Pop Up The Volume. Aí o cara deu esse aqui. Eu falei, não, esse é legal também, essa toca, mas não é essa que eu quero. Não é essa que eu quero, eu quero o Mars, né? Aí eu falei, beleza. Mas, chegando aqui na parte, né? Cadê? Falei, quero fazer isso aí, quero fazer isso aí. Aí eu comecei a me aficionar pela rádio, mas... E vi os programas dos DJs, né? Qual é a música? Lembra? Cara, eu lembro muito do Band Dance, né? Tá. E aí eu irei Campos. Aí tinha outros também, que eu gravava. Só que eu disputava com o meu irmão, né? Porque meu irmão também começou a gostar de música, e a gente começou a fazer os bailinhos nas escolas, tal. Batiam as carteiras. Não, nem batia ainda. Eu bati ainda? Não, era coisa de molecão mesmo. Pode crer. De pintar a luz colorida, aí pra fazer a iluminação. Facilhazinha. E aí, nós estamos falando de 87, mais ou menos. E aí, o meu irmão gravava uma sexta-feira, e na outra sexta-feira era eu. Só que aí tinha coisa que vira e tocava numa sexta, que não tocava na outra. E eu era uma briga, porque eu queria ouvir aquela fita do meu irmão. E aí foi quando começou o mesmo interesse. A molecada da rua querendo fazer os bailinhos pra dançar. Dançar, porque o meu negócio era dançar. Era dançar e ter as músicas. Sim. E era mó legal, porque assim... Só que a voz tava nessa versão aqui. Que era mais pesadinha, mais diferentizinha. Que o Iraí tocou no programa, demorei 10 mil anos pra saber aonde tava essa versão. Onde que tava essa versão. E você descobriu como? Descobri quando eu entrei na overnight. Que eu chegava em todo lugar pra comprar o Pirata. E eu não conheço não, tem essa aqui. Aí... Pô, a gente começou a fazer os bailes, né, cara? Aí tinha o pessoal da turma que já fazia os bailezinhos, né? Já eram mais profissionais. Era contratado pra fazer os bailes. E eu ia com a galera pra dançar, pra fazer o passinho lá, né? Pra dar o Kung Fu lá e tal. Cansava pra caramba, pra você? Cansava, cara. Ó, que batilirando aí, ó. Cansava de abrir roda e... Que da hora, cara. Hora, que da hora. E aí... É legal, né? Aí eu tentava ficar mais perto dos caras que faziam os bailes pra ficar olhando os caras, né? Eu nem me imaginava perto dos grandes, tá ligado? Mas... Mas aí... Então, vamos lá. Você não batia as carteiras. Quando foi a sua primeira batida de carteira? Quando é que... O primeiro... Não, não o salário, mas... Não, o primeiro cachê foi no overnight. Já era... Ou seja, a primeira casa que você entrou foi o overnight? Primeira casa profissional foi o overnight. Legal. Mas lá você entrou como DJ, não? Não, eu comecei lá como... Promoto... Promoto... Relações Públicas. É, o RP, né? É, o RP. Como diz o Ricardo Gordo, o iluminador, eu... Temos informações aqui no chat que é o seguinte. O Edir Carcerone tá perguntando. Abriu a roda, Bi? Como assim? Não é abrir uma roda, Bi. Não tem nada a ver com a Sara Jane, não é essa roda. Exatamente, exatamente. O Edir Carcerone abre a roda no voo. Isso hoje o Andy toca essa versão no lounge do mono. É, tá vendo? Vai tirando aqui. E aí, e aí? Fala aí, o que você tava falando? Então, é... Qual que era a pergunta? A pergunta é... Anderson. Tão falando do RP, primeira casa que ele... Segundo o Ricardo Gordo, o meu iluminador... Tá bem que eu cego no programa. Segundo o Ricardo Gordo, o meu iluminador, o meu ex-iluminador, ele me encontrou todo dia e falou Porra, legal te ver de entregador de bolo a um puta DJ. Eu falei... Essa metáfora ninguém tinha me falado. Ninguém tinha me falado. O RP tinha esse lance do bolo de entregador de bolo. É, porque eu recebi o pessoal na porta. Ô, boa tarde, você por aqui. Você por aqui. Vou fazer aniversário, eu que fazia, né? Mas peraí, vamos lá. Vou fazer uma pergunta idiota aqui. Mas só pra gente saber... Mas como que eu entrei na overnight? Era muito gostoso o bolo da overnight. Eu queria saber assim, como você entrou? E claro, você já entrou almejando outra parada, né? Não, cara. Eu ia pro... Assim, meu primeiro contato com músicas foi na contramão. Certo. Né? Certo. E aí eu frequentei a contramão até a overnight inaugurar. A overnight inaugurou, eu nunca mais voltei pra contramão. Entendi. Não, voltei pra... Quando fechou, que aí foi uma puta festa com todos os DJs. Entendi. Aí eu já entendi um pouco mais. Mas o meu lance era ir pro baile, ouvir as músicas e... E também não tinha o lance de você... Essa sua influência de dança não fazia com que... Seria legal ser um bebê da casa? Porque aí... Exatamente. Que porra, esse seria o assunto verdadeiro do promoter, né? Exato. De convidar as pessoas, de dançar, saber se o baile tá legal, se não tá, se o DJ tá agradando, se não tá. Quando eu fui a primeira vez na overnight... Falar em B aqui, foi falar em B aqui. Emberton Bellin mandou, oi Bi, Cristiano Pronin, Bi é da galera. Pô, eu não sabia dessa sua história aí. É que eu tenho mania de chamar todo mundo de Bi. E eles são as Bi, né? Não, você chama todo mundo de Cats. Cats, Bi, né? Exato, exato. Que mania. Primeira vez que eu entrei na overnight, em 88, eu tava tocando essa música. Em 88? Eu falei, que isso? Caralho, filho. Que isso? Que isso? Eu vou até pedir pra você dar um aumento de... Que isso? 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 Aumenta aí, só. Aumenta aqui, faz o BG. Isso aí, ó. Falei, que isso? Que isso? Isso não toca na contramão. Que que é isso? Que que é isso? Já fiquei louco, cara. Era Badinha? Não era nem o Badinha que tava tocando. Era o começo do baile, quem fazia o começo do baile era o Nenê, que era iluminador. Caramba, velho. E ele tava tocando isso, eu falei, meu Deus do céu. Que que é isso? Aí no meio, o Badinha já mandou o Royal House, mandou o Stoddy Terry, Bungo. Já, meu Deus do céu. É isso. É isso. Mas... Ai, caramba. Por um outro lado, a minha raiz de dança, de gostar da quebradeira, sempre me pegava, cara. Então, o que que eu fazia? Eu ia na overnight, não que eu não falei, nunca fui mais, mas eu ia pra overnight pra ver essas coisas e quando eu ia na contramão, eu queria ouvir o Public Enemy, eu queria ouvir as quebradeiras, né? Sim. E porque na overnight eu não tocava muito. De certa forma, já era uma levada, mas do Yad's não tinha jeito. E na overnight eu não tocava muito. Tinha muita coisa que tocava na contramão, era contramão, tinha as coisas que tocava na overnight e era overnight. Sim. Sim. E era muito engraçado que, assim, mesmo eu com o frequentador, chegava lá na cabine do DJ, que na época, se eu não me engano, era o Badinha, o Badinha sempre foi, enfim, mas o Cadico tava na época também. Ah, e você chegava lá pra quê? O Copini, o Copini, o Cominianzas, acho. Aí eu cheguei, pô, toca essa aqui, ó. Não, não, não. Essa aqui não pode tocar aqui, não. Não, mas toca, cara, né? A gente quer dançar, não. Porque abrir a roda, né? A gente quer abrir a roda, não sei o quê. É, mas assim, a gente dançava, mas não era esse lance de campeonato, de disputa, de dança. Dançava pra tirar um barato, pra catar as menininhas, né? Pra pegar as menininhas, né? Porque as menininhas, nossa, dança bem. Aí, então, vem cá. Era mais essa pegada. E... E aí... Você não falou como é que você entrou lá. Então, eu ia falar agora, né? Aí, num determinado dia, estava eu sentado no bar do fundo da Over, Chegou a Vânia, que era a chefe dos R&D dos R&Ps, na época. Falou, você é bonitinho, tem perfil e tal. Quer trabalhar de R&P aqui? Falei, como é que é essa história aí? Tinha 14 anos. Não paga pra entrar. É, na matinê, nós vamos dar roupa pra você da overnight. Você vai trabalhar aqui, vai ganhar um turuzinho e vai se divertir depois. O que tem que fazer? Isso, isso, isso e ser gentil com todo mundo. Falei, tô dentro, vambora. Tô dentro. Vambora. E nesse meio tempo, eu fazia os bailinhos da vila e tal, não sei o quê. Comprava os piratinhas. Né? E quando você falou pro seu pai que você descolou o emprego numa danceteria, quem não ia falar disso? Eu ia chegar nisso agora. Aí, beleza. Aí minha mãe falou, não. Então, você só vai se o seu irmão for, que é o meu irmão mais velho. Aí ela vai eu. E aí? Então, Vânia, tal, não sei o quê. Posso trazer meu irmão? Traz ele aí. Aí viu meu irmão? Não, não, lógico. Bacana, tem mais bacana também. Vamos armar. Aí eu comecei numa semana. Duas semanas depois, meu irmão começou. Aí meu irmão começou a trabalhar à noite e eu mais na matinê, por não ter idade. Sim. Aí, beleza. Aí como é que surgiu a história de eu ir pra cabine de DJ da Overland? Eles tinham um projeto lá de trabalhar a matinê de igual pra igual. Com o público de igual pra igual. Então, eles achavam que o Badinha já não falava a mesma linguagem da galera. Entendi, claro. Da galera. Claro, claro. E eles sabiam que eu já gostava de música, fazia baile, porque eu fiquei um ano com uma RP lá. Uhum. Né? É... Em 91, se não me lembro. Né? Aí, nesse caso, o Cadico tocava lá. Uhum. Junto com o Badinha. Aí, eu falei, lógico, como é que é esse história? Ah, nós estamos com um projeto assim, de mudar a cabine, então um vai pra parte de DJ e o outro vai ser iluminador. Até então, eu achava que o Clebinho ia ser o DJ, porque ele já tava mais envolvido lá, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero ser iluminador, eu gosto de música, eu quero ser DJ, caramba. Pô, sério. Aí, beleza. Aí, o Carmo virou pra mim e disse, ó, então você vai vir, você vai ficar guardando os discos pro Badinha e vai mexer no vídeo. Eu falei, mas eu não vou tocar. Não, você não vai tocar agora. Eu falei, mas eu quero tocar. Não, mas você vai guardar discos. Você conhece as músicas? Ele falou, não, as músicas eu conheço. Então, que música é esse disco aqui? Não sei, só conheço o disco pirata. Então, por que o guardar disco? Pra conhecer a capa de cada disco, né? Perfeito. Então, conhece, mas não sabe onde tá. Exatamente, exatamente. Aí, chegou, eu fiquei seis meses guardando o disco no Overland. Seis meses? Seis meses. Sem tocar nos toca-disco. Só assim, ó. Babando, né? Aí, o Badinha ia lá, tocava lá, catava, tirava, guardava, botava atrás. Já tocou. Aí, ele ia lá, pegava a outra. Teve um dia que ele tava tocando, eu fiz isso aqui, ó. Eu tirei o disco que tava tocando, ele tocando. Ele tinha acabado de fazer a mixagem, eu tirei e botei no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo ponto. Eu tirei e botei no mesmo ponto. Aí, ele só olhou pra mim assim, eu falei, fodeu. Fodeu. Vou perder o emprego. Não, não, não. Acontece, acontece, vai lá. Aí, continuei fazendo coisa. E aí, foi aí que eu comecei pra cabine da Over, né? Pelo lance de ser DJ. Mas, eu virei pro meu patrão, porque a minha mãe falou, você não vai trabalhar de noite, você é de menor. Minha mãe quis me gongar. Sim. E eu também tinha repetido de ano, né? Opa, ajuda pra caralho. Ajuda. Ela falou, você só vai se seu irmão for. Ui. E assim, o meu irmão, ele tinha feito curso na Rock and Soul. Tá. Ele gostava bastante, tinha feito curso na Rock and Soul. Sim. Então, foi uma forma, foi uma forma de eu aprender vendo ele. Lógico, lógico. É. Um pagou e o outro olhou. É. Um curso pra dois. Exatamente. Exato. E aí, assim, eu, tanto eu quanto o meu irmão, a gente aprendeu a tocar nas Garrard, né? Na Garrard de Madeira e na Polivox. E os 800. É ali que a gente treinava. Antes de entrar, e quando eu entrei na Over Night, eu participei do curso da... Do curso não, do campeonato de DJ da Curso de Circuito. Não passei. Não passei numa. Numa que eu não passei. Teve a peneira lá, participei... Meu, gravei a fitinha, tinha que mandar a fita, né? Gravei... Não era nem... Não tinha nem caixa, cara. Porque minha mãe queria assistir a novela e tal. Gravei num com Twitter, velho. Só. E nesse meio tempo, você ainda não tinha colocado as mãos no seu cadiz da... Ainda tava aguardando isso. Não, na Over Night, não. Era RP, só. Não tinha boi. Não. E aí... Eu era RP... E aí eu fiz... Pô, eu fiz... Fiz a mixagem lá, beleza. Aí eu vi os caras... Teve um cara lá que trabalhava na DJ Shopping. O cara trabalhava na DJ Shopping. Foi fazer a mixagem lá. O cara errou a mixagem. Os caras deram mais um boi pro cara. Porque lá na Curso de Circuito era assim. Cada um cantava o disco da casa e mixava, né? Mas peraí, peraí. Não, na Curso de Circuito como é que é? Como é que falava? É que na verdade ele tá falando da peneira, mas é isso mesmo. Ele tá falando da primeira parte quando a gente não tocava no baile ainda. É, não tocava no baile, exatamente. Tinha lá de dia à tarde. É, de sábado à tarde. É, exatamente. Aí eu peguei e fiz a mixagem. Ah, puta, tá pegada legal, né, cara? Aí depois eu vi o cara lá tocando três vezes pra acertar a virada. Aí eu falava, quer saber? Não, não vou. Já tô aqui, já vou ficar aqui. Então já tava no overnight, né? Mas eu queria ir pra, sabe? Pra me impulsionar um pouco mais, pra ter um prazer de falar, puta, conquistei algo em não sei o que, né? Porque até então eu só guardava disso. Sim, 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 sim. E ninguém nem sabe disso que você ficou todo estela. Guardava disso que botava os vídeos pra passar no video all, né? Sim, sim. E aí tocava essas coisas aqui lá na overnight, né? Fala mais dessa música aí pra gente. Cara, isso é o 101, o mesmo do... Deslone, né? Sim, sim, sim. É, chama Business in the Town. Guardando disso não tinha nada a ver com Andy, né? Não. Ainda era Anderson. Então era Anderson mais conhecido como Botinha. E cabelão. Cabelão, né? Mas sabe... Botinha, botinha. Botinha, por que botinha? Botinha, porque na minha infância eu usava bota ortopédica. Sério mesmo? E chutava todo mundo. E você não sabe, mas ontem você foi lá no canal DJ que a primeira dama lá se chama Débora, mas o apelido dela é Botinha, não sabia? Também? É. É que ela não sabia que eu teria coragem de falar isso aqui no ar, em rede planetária. Mas um beijo, Botinha. Um abraço pro Cris e pra Débora e pra todo mundo do canal DJ, meu. Foi foda ontem lá, foi foda, bombou. Novo programa do Gero, né? Isso, foi bem bacana. Chama como? Ah, DBON. DBON, é. Da hora, da hora. Arregaçou. E aí, o que nós estamos tocando agora? Ah, nós estamos tocando 4242, Welcome to the Paradise. O hit, um dos hits da Over. Estava no primeiro disco da Over e quando eu conheci essa música, pra mim, Headhunter tinha morrido. Então assim, eu já era meio torto, já. Que inquisit. Um gosto musical, né, cara? Porque eu gostava do tipo do lado B já, entendeu? E nisso, quando eu entrei na Over Night, foi uma das coisas que eu comecei a mudar na casa. Assim, a sexta-feira da Over, mesmo quando tava o Badinha lá, sempre teve uma pegada um pouco mais alternativa. Sim, sim, sim. Eram sons que não tocavam em nenhum lugar. Exatamente. Era a casa que mandava na Zona Leste e era meio que tendência pra todos os cantos, né? Exatamente. Todos os cantos. Aí, aí, eu ouvindo essas coisas aqui, ó, que eu falei, não, que Popeye Jam, caramba. Esquece o Popeye Jam. Então, mas peraí, mano, peraí, 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 peraí. Você ficou lá os seis meses e tal, aí você conseguiu pôr a mão no tocar disco. Primeiro, era a matinê. Então, na matinê, você teve que seguir o que que você seguiu? Então, aí é o seguinte, é uma coisa bem bacana. Quando eu ficava guardando os discos e tudo mais, teve um dia que o Carmo virou pra mim, o Carmo, o proprietário do lado da Over, falou assim, você sabe mexer no tocar disco? Eu sei. Sei, caramba. Tem as minhas Polyvox, a minha garagem na minha casa, eu sei. Eu sei. Então, beleza, faz a mixagem. Beleza. Peguei o pitch e... Ué. Falei, ué, mas na minha casa, pra frente é mais... Não, não, não. Mais é pra baixo. Menos é pra frente. Aí, ele falou, você vai aprender a tocar. Você já tem uma noção. Eu sei que você tem noção, mas você vai aprender a tocar. Falei, então, beleza. Aí, chegou, chamou o Badinho e falou, ó, você vai estar com uma turma lá na... Desculpa. Videoclub lá, a loja que ele dava aula lá. Ah, é, tinha uma parada dessa. É, é. Aí, cheguei lá, né, todo tímido, né, e tal, pra ver o curso, né. Quem tava na turma de DJ? Willinha. Caramba. Marcelo, Marcelão, o Washington. Sério, velho? Eu não conhecia os meninos. Não conhecia. Mas nem sabia dessa história, nem sabia que eles tinham feito o curso. É, que legal. Mas parece que foi um curso de três ou duas aulas só. Batida de carteira, master. É, parece que depois roubaram a loja, sei lá o que foi. Aí que terminou tudo. E aí, eu fui, né, eu falei, não, você vai aqui, vai aprender e tal. Falei, não, beleza. Fiquei lá, esperando. Aí, eles tavam tocando essa música aqui, meu. Eu peguei a raiva dessa música, cara. Não esquece, depois de falar da história do Papirol, que você tá tocando T-Nine-Nine, a gente vai falar de tudo isso aí mais. Mas você pegou uma raiva por quê? Porque são... Opa, caralho. Já imagino. Não. Zul, porque é essa música que o Badinha dava de curso. Ele ficava lá. Vai lá, conta. Esse é o pedal. Aí, ó. Essa música é mó chapa. Mota essa música, cara. E ele dava aula com essa música, né, cara. Aí, eu, meu, vi todo mundo treinar com a música, chegou na minha vez. Então, acabou o curso, vamos pra casa e tal. Falei, não vou nem fazer um tchuk-tchuk pra aprender. Aí, beleza. Aí, voltamos lá pra Over e tal. E o Ricardinho falou aí, então, e aí? Já conhece já o arquivo? Cara, na época, só depois de um bom tempo, eu vim entender por que eu guardar disco. Chegou uma hora que eu conheci o arquivo do Overnight, decore salteado, os caras falavam, meu, é turno do tempo agora, pega tal disco. Em um segundo, o disco tava na mão dos caras, pra eles aproveitar aquela deixa. Boa. E aí... Deixa eu voltar pra ouvir aí, né? Melhor. Aí... Isso, boa, boa, boa. Eu tava pensando, pô, ele não detesta, mas ele deixou, então deixa quieto. Quem sou eu pra falar pro cara tirar a música? Aí... É, não pode, não pode. Né? Aí o Ricardinho falou, não, ó, eu vou te ensinar. Vou te dar uns toques, aí você treina, porque é treino. Eu falei, beleza. Aí ele falou, ó... Te deu o princípio e tal, pra você aprender. É, ele pegou e falou assim, eu falei, vou tocar, ele falou, não, você vai aprender matemática. Matemática, velho, eu quero é tocar, velho. Até aqui, né, meu? Tem que aprender matemática. Matemática, caramba. Vou ver esse ano. Ele falou, ó, virada é matemática. Toda música tem começo, meio e fim, tem o break, você vai aprender o que é introdução, o que é isso, o que é aquilo. Aí ele me ensinou, me explicou um pouquinho, aí ele falou, entendeu? Mas qual é esse Ricardinho que você tá falando? Ricardinho, que esteve aqui. O Ricardinho, que é o Cabral, olha só. É, ele citou que ele que ensinou o Beabá pro Rente, ele falou isso no programa. Boa, boa, boa. Um abraço, Ricardinho. Isso aí. Um abraço, o Badinha também. Um abraço para as pérolas. Para as pérolas. Aí, ele chegou e fez assim, eu falei, e aí então, agora eu vou? Ele falou, então, você vai pra casa e vai fazer uma lição. Falei, lição, velho. Você vai pegar uma lista de músicas, leva os discos da Over, eu quero saber a introdução, quanto tem de compasso aqui, quantas barras tem aqui, essa aqui, essa aqui. Que legal, velho. Quando você voltar, eu quero ver você fazer uma mixagem. Que legal. Na hora que eu voltei, já mixando, né, e tal. Aí, ele falou, abre o crossfader. Eu falei, não, não é o tempo ainda. Abre o crossfader. Não. Abre o crossfader. Aí, ele, pá. Aí, meu, pá, blu, 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 pum, 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 termina a mixagem. Ele falou, é isso aí, agora é treino. Ah, boa. Aí, beleza. Aí, estou. Aí, eu começo já a fazer o comecinho do baile e tal, né. Boa, boa, boa. Aí, chegou uma sexta-feira no Mono, na Over, tal. Efe, baile, efe. Não, 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 não. Aí, cadê, cadê? Não tem uma música aqui. Só para ficar bem claro, ele chegou aqui falando, ó, eu não separei as músicas, porque enquanto a gente vai batendo um papo, eu vou puxando, que é também legal aqui no nosso Batendo Prato, porque gosta de surpreender. E aí, ele, se você não tiver, nós vamos no YouTube aqui ou põe aqui na hora. Não tenho, não tenho, meu. Qual que é? Se the light. Do you, snap? É. Pronto, fica frio que já era. YouTube e tal. Só corta esse cara aqui que ele tá... Tá, estamos achando. Snap, peraí, snap. Mas tem que ser a versão boa, tem várias versões. Ah, aí fudeu, né. Bom, enfim, você tava tocando o comecinho, né, tal. Tem várias versões. Vamos lá com a original, porque vai ser menos pior. É, eu acho que não é, hein. Não? Bom, enfim. Mas você quer que eu ponha a X10 version? Vamos ver aqui. Vamos ver. Pera só um minuto. Oi, que bonito esse cara aqui. Peraí, rapaziada. É verdade, tinha uma versão do Se the Light que eu só ouvia por aí, sabe, lá na Over. Ah, é? Que não tocava em lugar nenhum mais, assim. É, ela é a do 12 do... Vamos ver se é essa aqui. Do William Isaderson, né. Vamos ver se é essa aqui, ó. É que eu não tive acesso ao 12. Não, não é essa. Não, não é essa. Mas é pra pessoa que, pra quem não manja, entender qual que era essa aí, ó. Fica sendo essa aí, né. É. Ah, não. Tem a lei. É muito ruim. É. Já. Então, aí... Aí eu tava lá tocando o Se the Light, né, o Badinha pegava a abertura, se não me engano, era meia-noite. E era em torno de 11 e meia, ele tinha, tipo assim, ele ia chegar, ele ia tocar mais 3, 4 músicas e já ia fazer a abertura da casa, né. Naquela cabine maravilhosa, assim, lá, pá, escada e tal. Aí eu tocando, o Belê todo tímido lá, tocando, né. Tá, pá, se de lá. Aí, de repente, começa a subir o Carmo na escada, pra entrar na cabine. Do you see the light. A mão já tremendo, né. Chegou o patrão. Aquelas tremendo. Aí, ia mixar, sei lá o que eu ia mixar depois, eu vejo subindo a cabecinha desse tamanhozinho, assim, subindo pra conversar com o Carmo. Eu ia botar outra música. Na hora que eu olho, eu iria aí, eu... Né. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou errar agora, não posso errar, não posso errar. Aí, beleza, passou dois minutos, chegou o Badinha, eu falei, meu, vou me borrar. A trilogia, né. É, chegou os três, cara, no meio da virada. No meio da virada, eu falei, não posso errar. Aí, aí, fez... Eu já virei, já falei, então, já agora topo o seu... Essa aí, essa aí, essa. Sabe quem postou essa versão aqui? Quem postou? Ronald. Ah, tinha que ser. A Bia, a Bia é fina. Essa versão é boa, gente. Aí, aí... Aí, puta, meu, foi muito engraçado esse dia. Aí eu terminei a mixagem, toquei umas três, cara. Terminei a mixagem com essa música, tirei o fone e falei, Carmo, tô, eu vou pros vídeos. Aí, puta, aí, esse dia foi o primeiro perrengue, assim, que eu passei feio lá, né. Aliás, várias pessoas colocaram aqui a versão. Obrigado, pessoal. O Newton Tadeu, o DJ Guga Mix, o Renato C. Mendes e quem mais? É isso aí. Bom, e eu tô pegando a versão, inclusive, do chat que postaram aqui. Isso aqui é tecnologia, rapaz. Isso aí. Aê, bonito. E aí, então, bom, mas pelo menos... Aí, beleza. Aí é o seguinte, aí o Carmo virou um dia na matinê. A hora que você quiser tirar, pode tirar aqui, tá? Não, essa música é legal pra caralho. Aí chegou um dia, né, na matinê, o Carmo virou pra mim... Não, deixa eu contar uma coisa que é mais interessante antes. É, você não pode pular isso. Quem era gerente na Overnight nessa época era o Lélio Teixeira, 9FM Record. Caramba, ele que era o gerente? Era o gerente, não. Olha só, não sabia. Aí chegou um dia, ele virou pra mim e quase acabou com o meu sonho. Quase acabou. Ele virou pra mim e falou assim, ó, você vai voltar a CRP, a gente não precisa mais de você, o projeto vai... não vamos fazer mais. Falou isso, ele falou pra mim numa sexta-feira. Cara, eu... A Overnight tinha reformado e tinha aqueles bancos de McDonald's atrás, sabe? Isso era em 93. Não, 92. Cara, eu sentei lá, comecei a chorar, velho. Chorava, chorava. Mas acabou com o meu sonho. Eu chorava, chorava, chorava. É, é. Aí, na matinê, o Ricardinho iria chegar atrasado. É. E aí o que aconteceu? Quem teve que fazer o baile fui eu. Aí eu peguei, fiz o início da matinê, aí o Luiz chegou pra mim, o meu outro patrão. Você vai ter que dar o boa tarde aí. Eu, oi? Vai ter que falar no microfone e dar o boa tarde. Caramba. Nossa, cara. Ali foi, ó. Total, velho. Aí, beleza. Meu, gaguejei pra caramba. Deu boa tarde, fiz a abertura e... Vum! Foi. Aí o Ricardinho chegou era 4 e meia, cara. A matinê que terminava 6. Tinha ido metade do baile. E eu segurando o baile. Segurando o baile. E ele chegou e ele não foi tocar. Ele ficou me vendo atrás. Na hora que eu vi ele, eu falei, tô. Ele falou, não, termina. Eu falei, nunca. Ele falou, termina. Tá indo bem pra caramba. Que legal, né? E na sexta-feira o Lélio tinha me mandado um copo, né? Aí, beleza. Puta, fiquei mó feliz, não sei o quê. Aí ele foi, meia hora pra terminar, ele foi e terminou o baile e tal. E aí foi uma repercussão na casa. Aí na segunda-feira me chamaram. Aí tava na sala o Lélio, o Luiz, o Carmo Fernando, os sócios. Ou seja, só os sócios. Tava todo mundo na sala. Aí eu entrei, eu já falei, fiz merda, não sei o quê. Não, ó, tá tranquilo, tá tudo certo. Você continua aí. A gente gostou, você teve bastante elogio. A gente gostou. Vamos cortar aqui agora pra não começar, pronto. Ok. Tá. E aí, no domingo seguinte, o Ricardinho não foi. E aí o Carmo foi fazer a matinê comigo, né? Quer dizer, ele foi fazer a matinê e eu tava lá. Aí chegou um determinado momento, ele virou pra mim e fez assim, separa três discos aí pra você tocar. Eu fiz, sério? Ele fez, é, você vai tocar. E como eu era RP e metade da minha vila, né, da minha galera, ia pro overnight, ia pro overnight, cara, eu conhecia todo mundo da casa, de público, da matinê, eu conhecia todo mundo, todo mundo. Aí ele falou, toca três músicas aí. Aí uma delas é essa aqui, ó. Uau! Aí ele falou, beleza. Fui lá, fiz as viradas, tal. Toquei o homebag, a casa caiu. Você conseguia ensaiar lá, não? Eu ia lá, eu ficava lá. Consegui ensaiar, tava pra ensaiar. Boa. Porque eu ia treinar, né, eu ficava, como eu não tinha as coisas... Na sua casa, você sabe? Ia treinar lá. Boa. Aí eu toquei as músicas, tal. Aí ele virou pra mim... Meu, foi legal pra caramba, mó vibe, não sei o quê. Ele falou assim, como é que é seu nome? Fiz, é Anderson, caramba. Eu tô aqui há dois anos, como é meu nome? Não sabe quem sou eu. Fiz, não, caramba. Como é que é, você tem apelido, não sei o quê? Eu falo, o pessoal me chama de Botinha, né? Botinha. É. O pessoal me chama de Botinha, né? Tal, meus amigos, tal. Ele falou, Botinha não, parece muito com Badinha. Badinha, Botinha, porra, foda. Caraca. Aí ele pegou e fez assim, ó. Tava no meio da música, tal. Aí ele pegou e parou a música. Aí, pessoal, nossa nova pérola, nossa nova criação, tá aqui o Anderson, novo DJ da Overnight. Gol do Corinthians, cara. Né? Caralho, que legal, mano. Cara, nesse dia eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu, meu... Foi muito legal, cara. A partir daí, aí o Ricardinho saiu e eu comecei a fazer as martinês. Entendeu? E aí eu comecei a fazer a martinês. Bom, então já passamos agora, chegamos lá no Poperoa aqui e tal. Exatamente. E como é que foi? Porque assim, foi uma aceitação legal dos donos da casa, nesse sentido de... Você foi influenciado, de certa forma, por uma casa totalmente tecnológica, mega pixa, pica das galáxias, vamos dizer assim, que tinha em algumas noites sons alternativos e você também com uma cabeça alternativa. Total, cara. Mas teve uma aceitação deles de cara ou não? Como é que foi esse trabalho? Então, aí é o seguinte, eu comecei a ser o DJ da casa, né? Sim. O Badinha também tinha saído, ele saiu em 93. Então, de 92 a 93 eu fiquei com eles, né? E aí quando eles saíram eu fiquei sozinho, aí eu já comecei, né? Peraí, por que os caras não tocam mais aqui? Cara, não toca, eu vou tocar. Eu gosto. Então, deixa eu ver aqui. Vai, vamos ver se ele procura. Enquanto isso, temos aqui, ó. Perrengue da nova over que o Mac travou no túnel do tempo. Você lembra disso? Ô, DJ Sandrinho, peraí que eu já vou falar. Esse é o Carlo Henriquez. É esse aí? É, não, é o Sandrinho. O Sandrinho que filmou, botou aí. Carlos Henrique Flitz, você está dizendo aqui. A Tia Ribex, boa noite, o Andy foi na Nova Overnight? Foi, foi. Se você afirmativa, o que você achou? Aí ele já falou que ele é a base, que é igual e tal. Exatamente. Assistindo a aula aqui em Assis, o Andy que lançou o King of the Jungle, Ferville Remixers, perguntou. Aí foi uma galera junta, né? Foi, né? Boa. Mandem mais perguntas, eu vou lembrar que eu vou. É, manda as perguntas aí que é bacana. Isso, exatamente. Cidade de Assis? É. Pô, tem um monte de parente lá, abraço pra Assis, hein? É. Parente é só diva, né? Se não ficar, daqui a pouco vão cobrar. Pergunta pra ele qual a melhor música que ele já tocou, na opinião dele. O Piorra? Piorra, velho? Não acredito. E aí, piorrinha? Será que é o Piorra, velho? É o Piorra, Piorra. Porra, velho. Estou com a foto aqui, deve ser o filho dele. Valeu, Piorra. Bom, deve ser difícil falar, Dilma. Então, aí que aconteceu. Eu vou chegar nos meninos lá, senão eu perco o pensamento. Eu comecei a tocar lá do B das coisas. Então tinha lá o Just Keep Rocking, cara, eu tocava a versão mais estranha. Tinha lá o Tio Limited, né? Eu tocava a versão rave do Tio Limited. Tinha o The Movement Jump, eu tocava a versão rave do The Movement Jump. Então eu já comecei já a dar uma, né? Tipo, desconcertar as coisas já. E aí, pô, legal pra caramba. Aí chegou... Nessa época, isso é uma coisa muito legal. Chegou o LM, né? 93. E aí eu cheguei, logo depois do LM, eu fui na galeria, eu já estava tendo carta branca pra pegar os discos pra levar pra overnight, pra eles poderem ouvir e ver o que ia comprar. Que as casas, as lojas faziam isso antigamente. Cara, é uma pilha assim de discos, ó. Só com as loucuras. Só com as loucuras, só com as loucuras. Só com isso aqui, ó. Cheguei lá, eu falei, não. Eu sou... Eu sou underground, agora eu sou muito louco. Cheguei pro Carmo, que gostava do... Né, do Noel, Silent Morning. Eu falei, ó, isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou pegar, ó. Isso aí. Cê tá louco! Cê tá louco! Essas músicas, cê tá louco! Imagina, não sei o quê. Eu falei, não, meu, vai, isso vai estourar, cara. E tinha Prod, tinha alternate, tinha... O Boeing foi a primeira vez que tocou aqui, hein, chefe? É, o Boeing foi a primeira vez, é verdade. Aí, meu... Tudo. Tudo que a gente tocava, eu tive o privilégio de ter quase em primeira mão ali, tá ligado? Aí chegaram e falaram assim, devolve. Eu falei, não, não. Acredite em mim, no novinho. Acredite no novinho. Não, devolve. Isso aí é muito loucura, isso aí não vai tocar aqui, não. Eu falei, não, não vai tocar. Separaram 10 músicas. Aí numa delas... Daquela pilha, separaram 10. Dessas músicas, uma música que... E como é que os caras iam fazer essa audição lá de terno e gravata? Não, não. Numa dessas músicas que a gente praticamente tocou um bom tempo sozinho lá, isso aqui veio na minha mão. Inclusive, eu comprei na loja do Johnson. E não tinha mais. Toquei, tocamos lá, muito tempo sozinho, cara. Eles escolheram 10 pra você fazer o trânsito. Mas então, isso não foi uma porta pra você mostrar que a sua linha tava... Exatamente. E aí foi onde eu comecei a mudar. Aí devolvi os discos, beleza. E aí... É... Como é que fala? É... É, é isso mesmo. Fiquei sem os discos, beleza. Aí foi onde eu comecei. Eu falei, puta, preciso começar a comprar os discos. Até então eu não comprava. Mas o Andy DJ, o Anderson DJ, não a casa. Não a casa. Muito bem. Ótimo. A casa comprava tudo, né? Sim, claro. Todas as casas compravam. Você queria comprar pra satisfazer os seus gols. Exatamente. Então, peraí, não tem? Então, peraí, eu não quero eu tocar aqui no meu... Pega o meu disco. E leva embora. A casa pagou isso? Não, não, não. Esse é meu. É, é. E aí... É... Deixa eu botar outra aqui, bacana. É. Não, vou deixar sem música, senão eu não consigo pensar. É. Boa. Então, assim, e aí foi nisso. E aí eu comecei a desconcertar a Numas. Porque, assim, como a sexta-feira já era um pouco mais alternativa, eu falei, não, eu vou nessa pegada. E comecei a investir na sexta-feira. O sábado era balela total, as babinhas. Sim. Tocava de tudo, não sei o quê. Meu, eu toquei até axé lá, então... Mas é baileiro, baileiro. Baileiro, baileiro. É a função do baileiro. Posso te falar, cara? Isso a gente vem aprender depois. Eu tinha um... O Carmo chegava pra tocar no meio da noite. Não, não. Agora para isso aqui, vamos meter o Legião Urbana. Não, cara, que Legião. Não, vamos meter isso aqui, muda aqui agora o clima, não sei o quê. Porque eu queria... Né? Pá, pá, linear assim. Não, 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 não. Pera aí. Para aqui, agora é assim, agora é assado, tá? Falei, não, você vai quebrar. Depois você volta. Vem contigo. É só lá. E demorou pra cair a ficha. É. Vou te falar que foi um dos meus melhores professores de baile. Pô, Carmo. Que legal. Olha só. Que legal. Ele fez eu ter uma raiva do ser a do Legião, mas... Será a música, né? Ele foi. É porque, cara, eu enxerguei nele uma coisa que eu não tinha. A coisa do baile. E ele já fazia baile. Fazia toco, fazia contramão. Né? Então, essa pegada de baile, eu aprendi na overnight também. Até porque na sexta-feira era uma coisa, o sábado era outra coisa. A matinê. O que eu fazia na matinê? A matinê era maravilha, cara. A matinê eu misturava a sexta com o sábado. Né? Botava os dois, os dois, os dois mundos. E o Domingo à Noite era maior legal, cara. Que era um pouco mais diferente, já era um pessoal mais hypado, né? E era todo o pessoal mais montado, né? Na época. E aí dava pra tocar umas coisas legais também. Puta, quer ver? Isso aqui é total a cara da... Do Domingo à Noite. Do Domingo à Noite da overnight. E você ficou lá quanto tempo, Andy, no total? Desde que você entrou lá como entregador de bolo... Entregador de bolo... Até o DJ... Não, se contar entregador de bolo, aí a conta é maior. Não, mas tudo bem. Eu entrei lá em 91. 91. Vamos lá. A overnight, ela fechou em 2005. Caramba, então 14 anos. É isso? Tô bom. Caralho! Então, e deixa... E o... Mas aí, nesse meio tempo aí, já veio... Onde que apareceu o Andy? Porque aí as músicas estavam... Então, aí... Para o Carbo, as músicas já estavam malucas, mas ele não sabia o que estava por vir ainda. Aí... Aí isso aí era ainda fichinho. Não, isso aqui era o Domingo à Noite da overnight. Ó. Então, tá lá. Domingo à Noite. Isso aí era Live. My Heart Goes Bang. Isso aí é o overnight, Domingo à Noite. Boa. Legal. Cara, aí o Andy apareceu depois de três fases, né? Porque primeiro era Anderson. Sim. Aí depois virou Anderson & DC. Aí depois ficou DJ Andy Por que isso? Cara, eu nunca tive Eu nunca ia imaginar que eu ia pra Inglaterra Tocar fora Ia fazer tour, ia tocar com os Picas das Galáxias E nessa fusão de Começar a introduzir a parte mais Underground, tocar o Tune Limiter lá do B Aí depois você vai ver Você tá tocando o Shut Up and Dance Aí depois você tá vendo, você vai ver o Nersiri Aí você vai ver o Alternate, o Project Ah, foi tudo, cara Vamos lá Sensacional Andy foi minha inspiração como DJ Underground Forever Frivile Remixer Diz Pergunta pro Andy qual a música que só ele Tinha o 12 e lançou Porra Tom, Novernight, imagino que o cara deva ter perdido A conta de ter feito assim Com o disco assim, na barra da calça Não sei nem se você sabe o que é isso Acho que você deve ter feito isso bastante Vez lá no Novernight A gente lançou muita coisa lá Em primeiro, né, cara Você lembra que Você lembra que Essa Bom, aquela ali você Aquela outra lá Você falou que já tocaram sozinho, né Não, o Daryl Alive Não que tocou sozinho Não, é o Daryl Alive Não, é o Daryl Alive É o Daryl Alive Tocamos por um bom tempo sozinho Tocamos bastante tempo Época boa O Andy ditava as regras lá na Overnight Isso aí O Bareta falando que tá aqui Achando bem interessante Olha aí, Bareta Também tem história Um abraço pro Bareta Esse cara aí me deu a primeira chance Na noite de São Paulo Eu toquei no Mono Clube Vamos falar na Mono ou no Mono? Onde quiser na Mono No Clube Mono, na Mono Tudo faz Lá no Mono, beleza Quem que é? É o Marcelo Paulinho Aí, Marcelo Legal Bacana Os DJs da Minhas Lembranças são DJ Décio Foca DJ Ricardo Guedes DJ Ricardo Kruf E DJ Andy Os cabeças eram esses Fizeram parte da minha formação musical Anderson Trevisan Valeu Anderson Obrigado, cara É isso aí Saia da escola E ia lá pra ver o Anderson Às sextas-feiras O DJ Ronald Porra Que bacana, hein É, legal O Ronald Até falei isso pra ele O Ronald ia Trabalhava no banco Sei lá Ele ia tudo engravatadinho Eu olhava pra trás Assim, eu falava Esse cara deve gostar de labuche É Aí ele ia lá Toca o LSD em The Bomb Aí O Mão de Fiche Nossa O quê? É você? Eu gosto Eu gosto Olha que da hora Que da hora Você tem esse aí até hoje, não? Tenho Esse aí também Esse aí também Esse aí também Esse aí também O Amarelão lá, né? Esse mesmo Rapaz, muito bom Muito bom Vamos botar aqui Isso é overnight mesmo Total, total Foda, né? Então Isso aqui Quem tocava Isso aqui era o Badinha, velho Entendeu? O Badinha tocava isso Exatamente Então Imagina Um cara que já gosta Já gostava das coisas Mais alternativas Gostava da quebradeira total Que eu via na contramão Aí chega lá Na sexta-feira O Badinha já toca isso Aí na sequência Ele tocava o Chanel X Eu falava Não Essas músicas que eu quero tocar aí Essas músicas aí Não quer o Popper Jam, o Popero Não, eu quero essa aqui Quero isso aqui Aí eu comecei só Introduzir um pouco mais as coisas Como eu já conheci o arquivo Tinha coisa que o Badinha Meu, tocou muito pouco Já guardou Então quando eles saíram Eu resgatei as coisas E comecei a tocar mais E aí virava hit de novo Sim, com certeza Entendeu? Ou se transformava num hit E aí os outros casos Exatamente O Rebel MC é o caso O Rebel MC é o caso O DJ, por exemplo Exatamente Exatamente Ó que legal Aí a Sound inaugurou A Sound inaugurou E aí o Erê ia lá na over Ele ia lá na over com os discos do Marquinhos Ó, essa aqui eu peguei do Marquinhos Você tem isso aí? Porque muita coisa não tinha em disco Porque os caras não deixavam eu comprar Eu tocava no vídeo Porque tinha o vídeo Entendi, ó Então o SL2 eu tocava no vídeo O Rebel MC O Liquid Sound Eu tocava no vídeo Eu não tinha o disco Aí tinha na embaixada, né? Na enfacada na época Era 200 pau, né? Em facada atual Mas é que o porra O Marcão só... Em 93 era 200 pau Pô, Marcão, aí não dá, né? Deixa o disco aí Uma hora eu compro ele Aí eu tocava no vídeo Aí o Erê chegava lá com os discos Ó, ó, ó Quer tocar? Opa E lá e tocava Um abraço pro Marquinhos Um abraço pro Coloral Um abraço pro Patife Um abraço pra todo mundo aí E... Julião, porra Todo mundo E aí... E o detalhe, cara Agora isso é em primeira mão Que eu vou contar Primeira mão, não diz Taranã, taranã Vai, taranã, vai Eu era louco pra tocar na saúde Era louco pra tocar na saúde Louco pra tocar na saúde Louco, louco Por quê? Eu era podado Eu era podado demais na overnight, cara Demais, 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 demais Momento de desabafo É E aí quando o Marquinhos saiu da sound Da sound e foi pra toco Eu falei, mano, é minha vez Só que assim, todo mundo queria ir pra overnight, né? Todo mundo queria ir pra overnight Eu queria sair da overnight e ir pra sound É só Loucura, né? Total Ah, mas fazia parte do momento também, né? Porque a sound foi um puta momento e tal Por quê? Musicalmente Entendeu? Porque o Oswaldo sempre deu liberdade pra todo mundo E eu não, assim, eu tinha uma liberdade Mas eu era muito podado Mas eu entendo isso Sim, sim, sim Entendeu? Mercadologicamente falando Exatamente Hoje estando do outro lado Eu entendo isso Mas assim E não rolou o convite pra ir pra sound? O que que foi? Não, aí teve uma noite Aí o Marquinhos foi pra toco Aí você entrou na sound Entrei pra pra hoje totalmente diferente Então, aí entrou você e o Cher Se eu não me engano na época Não lembro E aí inaugurou Pinheiros Sim Aí teve uma vez E a composta era assim Falou assim, ó Quem quiser ver o Marquinhos vão lá pra toco Então nós temos que fazer tudo diferente na sound Exatamente Eu lembro disso aí Eu lembro disso aí Falei, vai ser fácil, né? Então, foi justamente nessa época Vai ser fácil pra galera Aí teve uma carga que chegou do Oswaldo A disco mania muito grande A gente foi lá em Pinheiros ouvir os discos Aí o Oswaldo me chamou Aí, então, você quer vir pra cá mesmo? Não sei o quê Eu falei, puta, eu quero Aí ele falou, ó Mas a gente tá tendo uma mudança Cara, mas pra ter mudança eu já fico lá, cara Exatamente Já fico lá Aí eu falei, não, mas peraí Poderia ter um dia que eu poderia Não, não Aqui você vai ter também a liberdade Mas você pode, né? Vai ter um dia que você vai ter que misturar um pouquinho mais Não sei o quê Eu falei, quanto paga? Aí ele falou, paga, paga Eu falei, não, eu já ganho uma aula Eu já ganho uma aula Deixa eu ficar lá Que pelo menos lá é a overnight, né? Exato Não desmereço, não Claro E eu queria muito, assim, cara Tanto que todas as vezes que eu fui convidado pro aniversário da Sound Eu tenho muitas boas lembranças, né? Aplausos pra produção Os caras liberaram hoje de quatro blocos Aê, produção Aê, produção Aí Pode escolher a pizza lá que quiser Que é nóis É nóis na fita produção A gente vai descontar só no salário, meu Fica frio É isso aí Descontar em dólar Vamos descontar Tem um grande amigo aqui que eu quero mandar um grande abraço Se não sintonizou antes DJ Feio Porra Muito respeito por você E vamos trazer no YouTube aqui, hein, cara No YouTube já estamos, não Nós estamos em setembro, porra Vamos trazer o mês que vem aí DJ Feio aqui Se não vem, tá ferrado Vamos dar porrada nele Bom, vamos ver aqui Bruno, Bruno, pra falar Ó, essa é uma música que o Badinha tocava, cara Até falaram aí do Messiah Tempo Afusivinho Exatamente O Badinha tocava isso, cara Na hora que ele tocava Não, eu tô sozinho Eu tô no paraíso Vou tocar todas essas porras Parabéns pela carreira e pelas vitórias Abraço do seu amigo Nikiba Isso aí Grande Nikiba É, o Nikiba é um dos parça que fazia o bailinho com a gente Olha que legal, velho Eu era pagar pau dos caras Era Acompanhava eles nos bailinhos Nikiba Spider Isso aí, o Nik Spider Viajava de trem de metrô saindo de Osasco da Zona Leste Pra assistir esse cara tocar Abraço pro Andy Z É o Edson Dias que tá falando aqui Orlando Med... Ó, eu nunca soube falar O Orlando foi meu aluno É, o Orlando é parceirão, brother Orlando, tem uns discos do seu velho aqui em cima ainda, cara Orlando, mais de gonzo, né? Começou um cara gente fina e não vendo coisa que não seja minha Então tá guardado aí Mas não venha encher um saco porque tá no meio lá de dois mil discos O Márcio Melo Eu sou legal, mas não derrubo Andy sempre foi gente boa desde a over Love e lembro que as noites dele no marco eram as melhores quando tocavam Da hora Aí moleque Toda sexta-feira às 22 horas o anjo tocava no Clubtronic na Energia Eu sempre acompanhava e gravava os sets em fita cassete Fernando Meira Meira Você tem essas fitas? Você tem essas? Nenhuma Que da hora, né meu? Os caras tem tudo Você tem uma aí? Não, aqui não Olha aí, velho Que da hora, mano Você não tem nenhuma minha? Daqui a pouco a gente conversa É verdade que o Mark e o Andy tinham uma disputa nos tocadiscos? Me lembro quando o Mark ficou tocando até a de manhã no live e a galera esperando o Andy Falei, como assim? Disputa sempre Eu acho que sempre vai Disputa sadia, né? Sadia, exatamente Pô, o que não pode é ter Disputa já é um termo Eu ia falar, não pode ter disputa Porque é interessante ver o lance da disputa De você ver os caras com as viradas, com aquelas paradas marcadas Um pegava um tocadiscos do outro lado, o outro pegava do outro lado E o caralho, caralho Aí eu acho que ficava naquela, tipo, batalha de MC, tá ligado? Ah, é? Peraí Você fez isso? Você fez isso? Peraí Mas quem ganha é o público, né, cara? Cara, isso aí era muito foda Essa música é responsável por um... Por eu tocar a Drillman Bass Eu lembro quando o Mark tocou essa porra na sala a primeira vez, velho Que eu fiquei assim, parado, assim, uns dois minutos O que tá acontecendo? Cara, onde é que eu tô? Por eu gostar, assim, quando eu comecei a tocar, eu vou ter que voltar uma coisa Eu via muito o de MC Tá E tem... Ah, cadê você, irmão? Hum Esse aqui Ô, meu Deus, eu adoro isso quando eu acho música Essa porra de tecnologia é o caralho também, né? Oi, desculpa aí, Pietro Pietro também É, o Pietro Essa tecnologia que é isso aí, né? A gente procura, faz tudo certinho, mas às vezes pra achar a música... Esse é o caralho pra mim Então Cash Money, velho Então, quando eu começava a ouvir lá o Eric B Tentava arriscar as coisas Meu, risquei um disco do meu pai e tudo mais Aí eu ouvi um programa do... Da Band O cara tocando isso aqui, velho Olha, que é isso? Como ele faz isso? Eu quero fazer isso! Então, meu, risquei muito o disco, quebrei muita agulha Quebrei... Meu, Carmo Eu sei que você já me descontou, hein? Mas, ó, quebrei muito o crossfader no Over9 Muito crossfader Colava uns descontos lá mesmo? Colava desconto? Oh, bonito Ué, mas peraí, não se usava também normalmente o crossfader? Então, esse é o problema, né? Usava normalmente Às vezes não era normalmente Se usava normalmente o crossfader, né? Todo mundo abria o crossfader, fechava o crossfader E você sabia que você ia ser dono de clube e ia se fuder igualzinho? Não Alguém já quebrou o mixer lá na tua casa? Ah, o mixer não, mas caixa arregaçada já várias vezes E se fosse um baile bom ainda? É Carai, teve uma vez... Não, baile bom não é de pessoa, baile do DJ C é bom, não sei o quê Caramba! Teve uma vez no mono, no mono que, meu, puta festa... Festa tava legal, mano, não tava tão cheia Só que o cara tava tocando tão alto Que metade da festa funcionou uma caixa só Caramba! Então, aí foi daqui Quando eu vi isso aqui Me juntou com as minhas raízes E eu falei, meu Deus, é isso! É isso, é isso, é isso! Cara, eu ficava o dia inteiro em cima desse disco Tentando imitar O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro Bom, a gente esqueceu de perguntar essa pergunta que a gente sempre faz, né, Anderson? Da questão do pai, da mãe, não sei o quê Nessa época já tava o dia inteiro Ou seja, já era... A mãe já tava descabelada Ah não, eu já ganhava meu dinheiro Eu pagava minhas contas Ajudava a pagar em casa Não teve nenhum problema Não precisava mais levar seu irmão Meu pai... Seu irmão ficou errou A minha mãe falou o seguinte Você não vai ser DJ Teu irmão fez curso Põe ele no seu lugar lá E eu fui falar com o Carmo Caramba! Falei, Carmo, ó, minha mãe não quer deixar Só quer deixar se meu irmão for também De novo Aí o Carmo falou pra mim Legal, teu irmão pode vir aí Tocar, mas não quero ser irmão Quero você Falei, yes! Arregaçou Aí sim Mas assim, cara Meu, ia um monte de gente Quando eu comecei a tocar no Overnight Que eu... Ia um monte de gente lá batendo nos caras E falou Quem é esse moleque, cara? Vocês tão louco? E os caras me deram a oportunidade Graças a Deus eu soube Aproveitar a oportunidade que me deram Sim, sim Porque se eu não tivesse talento nenhum Não gostasse Eu não ia dar em nada E... Quem sou eu pra falar Mas eu acho que você é o Andy Que é por causa do Overnight, né cara? Exatamente Porque Overnight foi a bagagem mesmo Exato Todos os grandes DJs tiveram uma grande casa como sobrenome E você, pô Enfim Overnight, pô Sim Ó, tem um lance aqui, ó Acho que ele já tocou na Zexperience Quando fazíamos Drum and Bass Ah, toquei o Feio O Feio tá falando Super abraço pro Feio Hoje esqueceram dessa turma Que realmente são DJs Overnight Eu já fui lá ver esse louco tocando É isso aí, Feião Cara O Feio tocou muitas vezes lá Na quarta fase Terceira ou quarta fase da Overnight Ô Feio, você não sabia Mas em outubro você tá aqui no Batendo Prato É bom você já se programar Que eu não gosto de deixar barato não Você não vem aqui e tá lá A Overnight, ela passou É difícil porque assim A minha vida profissional Ela... Tô 12 anos na casa, né cara? A casa durou 15 16 12 anos lá Então ela teve essa coisa de várias épocas, né? Então teve a época do S.G. House Do Flash House Teve a época do Hardcore Que aí já era eu total, né? Sim, sim Do Underground, Hardcore, Jungle Aí teve a época do Chicago Aí no Chicago eu quase perdi o emprego Quase perdi Na hora que o técnico tava forte Meu, no técnico tava forte Eu fui mandado embora, literalmente Quer dizer, eu botei o meu emprego Sim A risca A risca, botei Mas ó, eu acho que você já respondeu essa pergunta O Marcinho tá perguntando Quando você decidiu a tocar Drum and Bass Foi por causa dessa... Não, foi desde o começo Desde o começo Mas essa música que te influenciou a tocar Drum and Bass? Ali é um pós-Diango, é um pré-Diango É, pode ser Ali é a que... E você gostando das batidas quebradas Pegou um negócio acelerado Rapaz, eu vou te falar que quem começou a tocar Django O primeiro foi o Gerdes com os Hagamuffi dele na contramão Ali já é um negócio... É, eu sou obrigado a tocar aqui por aí Ah, da hora, da hora, da hora Da hora Tem perguntas aqui, pessoal Que não estamos... Não há uma ordem cronológica aqui Mas eu vou tentar fazer no período Vocês podem ficar postando, não repetidamente Pode, pode perguntar também no chat E aí eu vou pegando aí, tá? Essa música eu só via na contramão É Ó Isso aqui eu só via na contramão Isso aqui era a contramão? Era o tiozinho Gerdes Eu chegava no overnight e falava Toca a Zig It Up Que é isso? Não, pega... Toca com os Hagamuffi Não, não Não tem isso aqui, não E depois quando você passou a... Mas e aí, quando você... Mas isso aqui, antigamente... Pra antigamente, isso aqui é um Django, cara Isso aqui é um Django O Stopper do Kuti Hanks É um Django, caramba Então daí vem a influência, entendeu? Então o Rap, o Haga e tudo mais E quando você teve a oportunidade de estar no paraíso sozinho, overnight Ah, eu toquei no overnight Você chegou a tocar uns Hagamuffi, umas paradas? Tocava tudo Tocava tudo, tudo Peguei toda a minha influência e falei Agora que eu toco É, porque assim... Não é erro dos caras, sabe? Mas ali eu tava, meu Tava, como você falou, no paraíso Então eu botava a minha essência Então, cara, tinha vez no baile que eu fazia meia hora de Hagamuffi O Django não existia ainda pra gente lá Sim, sim, sim Mas porque eu queria tocar os quebrados Queria... A gente tocava antigamente Baileiro, pô, já faz, já, exatamente Cinco horas sozinho e tudo mais Era novidade tocar menos Exatamente E aí, meu, eu tava apertado pra ir no banheiro, né? Número 1 ou número 2? Não, número 1 Ah, beleza É, eu nunca tive o pireirinho do número 2 Aí, meu, só sei que a música tava acabando Mas o que tem de DJ fazendo cagada hoje na cabine? Ah, mas aí é com certeza, né? Aí, ó, isso aqui, ó, 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 bem bonito Isso aqui, ó, ó Aí, a música tava acabando E era nas loucuras, né? Tava, não sei se era o Hablando do... Deixa eu até tocar o Hablando Tem uma pergunta aqui, off topic Botinha, você repetiu quantos anos depois? Repetiu um ano só Aí, ô Edu, só um ano, cara, você tá tirando Senão, não ia tocar O Ricardinho ensinou uma matemática pra ele Eu tinha que lavar o carro do meu pai Pra catar dinheiro pra poder ir pra overnight Senão não tinha dinheiro não, bicho Ou, mãe, eu vou repetir Não vai, quem vai é seu irmão Exatamente Então, assim, tava tocando o Hablando, cara E eu tava... A música do Hablando tem 7 minutos, quase E a música eu deixei tocar inteira Fui no banheiro Aí, no final do disco, ficou E os moleque lá Dançando, dançando, cara E os moleque lá na maior loucura dançando Então o pessoal dançando Até o Chapeleiro, lembra o Chapeleiro? Os caras dançando, não sei o quê Aí eu voltei pra cabine Eu olhei o povo dançando tudo Eu voltei a outra Ninguém entendeu nada, cara Aí eu olhei pro Clebinho na iluminação e falei É isso mesmo? Tavam dançando? Tava, meu Vou tocar mais vezes Vou tocar mais vezes Falei, ixi Vou colocar no chart da DJ Sound Número É Ah, isso aqui é obra do Marquinhos, né? Do Marquinhos e do Julião Ramírez, o Marquinhos era fã Igual era fã do Menudo, assim Igual as meninas eram fã do Menudo Ele era fã do Ramírez Ele tinha um pôster lá na cara dele Era muito foda Onde nós estamos? Ah, nessa parte do Django e tudo mais Foi evolução, foi evolução Entendi, gente Foi ver o DJ Hype Automaticamente ele evoluiu Né? Então temos aqui, ó Ah Dumpling Fever Quer ver? Hum Valeu, piorra Agora eu já saquei aí Muito bem Ó É Mesmo artista Com uma influência Jamais raga Aí começou Aí não teve boi, né? É Aí não teve boi Exatamente Bom, aqui tem Cats Com todo o respeito a todos Pra mim sempre foi o melhor DJ Drum and Bass do país É o Andrew que tá dizendo aqui Valeu aí, Andrew Obrigado, obrigado Diego Abunay Comecei a curtir Drum and Bass Principalmente por causa desse cara aí Respect O André Luiz tá dizendo Foi sensacional quando foi o Bad Company Ah, o Bad Company Foi uma das melhores festas da Overnight Já perguntaram aqui Desse lance das atrações internacionais Primeiro cara que tocou no Overnight De fora, assim Foi em 92 Foi o Sasha Sasha? 92? Olha só Foi numa festa chamada Beat Connection Ou Groove Connection Uma coisa assim Ele veio, tocou no Columbia E depois ele tocou no Overnight no sábado Pode ser aqui Pode ser alguma coisa de Será que não era Camel Connection? Camel Connection Não, não Camel Connection era no base Ah, era no base Mas então eles não faziam itinerário? Não, era no Columbia Antes, né? Mas essa aí o base foi um pouco depois Foi depois Eu tive o prazer de tocar Com o Renato Lopes Em 93 com a 94 Na Overnight No domingo à noite Boa Por conta do Renato Meu nome apareceu no Flyer A primeira vez Numa das festas da Erika Palomino Com o Melhores da Noite Ilustrada De 93 Que legal Meu, foi a primeira vez que eu vi Meu nome no Flyer E o Renato Pra mim foi muito bom Me ensinou muita coisa Muita coisa Ele tá na Alemanha Renato, super beijo Sou muito agradecido a você Sou muito agradecido ao Mal também Que super me receberam muito bem Em toda Toda a minha trajetória Porque o que eu fazia? Era Overnight Sexta-feira Arrabava o baile Eu ia pro Kravitz Porque o Renato tocava comigo no domingo Entendi E aí o Renato me dava Meu, ele me apresentou O Kymical Dusty Brothers Na época, né? Falou, ó Isso aqui, ó House of Gipk Samba Eu descobri por conta do Renato Que começou a tocar na Overnight Inclusive por ele O C.O.S. Can you feel it? Por ele Entendeu? Então O Express 2 Por ele Só musicou Só musicão Então assim E como a galera Não ia pra lá Eu pegava E introduzia Na Over Né? Boa É E aí O que eu quero dizer com isso? Que, meu Que os caras sempre foram os queridos Sempre me deram música Sempre Meu Olha o que o Renato me deu Deixa eu ver aqui É Aí, vamos lá Wesley Congo Boa noite a todos Grande abraço pra esse mestre aí Respect DJ Andy Vamos lá Perguntei uma vez Por Aumenta aqui Aumenta aqui Perguntei pra o Renato Meu Lá no Krab Você toca uma música Que fica assim Ai Nis Eu Tinha acabado de Começar um programa na Sound Eu adorava essa música Aí ele pegou Domingo à noite Catou o disco Botou no prato Falei É essa Ele tirou E me deu Sério? Eu falei, é mentira. Ele falou, é seu. Caramba, velho. Eu falei, não, 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 é seu. Seu. Foi o primeiro disco de hardcore que eu tive na minha... Que depois de sequência, foi ele que me deu. Que da hora. Foi ele que me deu. Que da hora. Ou seja, um mega profissional dando crédito a outros grandes profissionais. Exatamente. Cara, eu tenho, assim, graças a Deus eu tenho que... Eu sempre absorvi de todo mundo que passou lá na overnight. Todo mundo. Teve uma época... Eu vou desmentir. Tubarão! Aqui, ó, pra você. Lente da verdade. Ei, vem falar que quando entrou lá a overnight estava caída, que não ia ninguém. Vou contar, ó. Pra quem não viveu, você entrou lá num sábado, tua proposta era fazer os skanks, tocar os reggae, o comercial. Você já pegou a casa bacaninha. Lógico, que era um sábado, deu uma transição, não tava tão cheio. Mas também não tava vazio, não. Sai fora. E eu, o Vadão, tava dando conta lá da parada. Outra pessoa que eu gosto muito, o Vadão, que não tem o que falar. Então, assim, hoje em dia, eu quero dizer com isso, que eu vou me completando. Que nem um exemplo. Nessa época, eu não falava muito no microfone. Quando o Vadão e o Tubarão entrou na overnight, foi onde eu comecei a me soltar. Exato. Então, eu aprendi muito com ele. Sim. Cara, eu aprendo com todo mundo. Até com os meninos hoje que vão no mono tocar novo, aprendo, cara. Porque a gente nunca tá 100% com tudo. Quando se acha que tá 100% é que tá lascado, né? Cara, e assim, eu sempre tive prazer de ser admirado por pessoas que eu admirei, entendeu? Então, assim, minha influência dessa parte de Scratch, de JMC, não sei o quê. Cara, eu ia na contramão, chegava o Valtinho Bernaca, chegava o Silvio Miller, chegava o... Eu ficava assim, mano, os caras, os caras, chegaram os caras, os deuses, tá ligado? Os caras esmirilhavam, cara, esmirilhavam. Então, teve uma vez que eu tava lá, e não era DJ Spare na época que tinha. Não sei se era o programa Esquentando os Pratos, que o Guedes fez ao vivo. Mas tinha os toca-discos lá na parte de baixo da contramão. E aí tava tocando o Bernaca, o Celsinho Double C, quem mais? O Silvio Miller, o DJ 1 e o Jack. E eu ali, ó. Puta que na merda, né? Os caras começaram a fazer trenzinho, back to back, cada um entra um e pá. Eu falei, meu... Que noite chata, hein? Um dia eu vou fazer isso aí com os amigos meus. Um dia eu vou fazer isso. Cara, e eu sou fã dos caras. Lógico. O Jack era meu vizinho, cara. O Jack era meu vizinho. Quando chegava ele, o primo dele... Primo do Jack aí, ó. O Jack ali, ó. Ah, da hora. Depois a gente vai conhecendo os caras e vai me dizendo, pô, eu sou fã deles, cara. Eu sou fã de todo mundo. Eu tenho muito respeito por todo mundo. E tem um montão de fãs seu aqui, cara. Essa é a parada, né? É recíproco, né? Esse é bacana. E quando que o... Ah, então. Voltando na parte que o técnico tava bacana. Já era uma terceira fase, já. Isso aí, 97. Que foi quando o Gracie entrou lá. O Wes Kelly Doe entrou lá. E, cara, é... Nessa mudança, eu já não queria tocar as outras coisas. E aí eu já tava falando pro Luiz. Falei, meu, então vamos fazer o seguinte. Eu vou indicar as pessoas. Vocês veem as pessoas que foram bacanas e vai convidando mais vezes. Aí, pô, o Du foi bem bacana lá. E aí chamaram o Du pra tocar. E aí a Luana foi pra over também. Na época. Aí chegou uma época, cara, que... Assim, o técnico tava muito em alta. Eu já não tava podendo mais tocar os meus jangos, meus drum and bass. Aí eu comecei a tocar um pouco mais de break beat e tal. Pra poder ficar nos quebrados, né? Só que, meu... Os moleques lá e me pediam as coisas, né? E sempre na última meia hora eu lascava a pau. Aí o meu espatrano falou o seguinte, ó, meu, você tem que mudar teu som, que não dá. Não dá mais. Não dá mais. Isso já é em 97, 98. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu mudo o meu som... Vale lembrar que dessa época, eu acho que um ano ou mesmo, então fecharam o toco, fechou a sound, fechou o order, prisma light, fechou tudo. Fechou tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, você vai ter que mudar teu som. Pessoal, não vou mudar meu som, desculpa, não vou mudar. Eu tenho, minha cabeça tá em projeção e tudo mais. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu fico um mês na minha casa. Se ninguém reclamar, você me dá umas férias forçadas aí. Se ninguém reclamar de mim, sentir falta, você me deixa lá, acabou. Eu vou seguir minha vida. Cara, agradeço você que ficou na porta do overnight, não foi combinado, não combinei nada com ninguém. O pessoal foi na sexta e foi no sábado, não me viram. No outro final de semana, já começou. Cadê o Andy? Cadê o Andy? Cadê? Não vamos entrar. Ficou todo mundo na porta, cara. Todo mundo na porta. É mesmo? Não vamos entrar. Greve, greve, greve. Greve, greve. O Du até brinca, que no dia que eu não fui, chegaram pra ele e falaram assim, toca tal música. Ah, pô, não vou tocar, não tem. É, o Andy toca. E o Andy o quê? O Andy não tá aqui pra tocar, caramba. Caralho, velho. Aí, passou uma semana, eles me ligaram. Falou, volta, você tá fazendo motim aqui, pedindo pro pessoal pedir você de volta. Eu falei, não, meu, não tô pedindo ninguém. O pessoal tá pedindo. Quer que eu volto? Eu volto. Mas eu vou tocar minhas músicas. Tem gente aqui no chat falando, eu tava nessa greve aí. Aê, bonito. Aê, bonito. Aê, bonito. Valeu. Muito bem. Aê, bonito. Tá, e quando foi que o... Pô, nós estamos falando em 97 e tal. 98 já. 98, por aí. Tá, aí depois 2001, Skull Beats. Aí teve o Bad Company em 2000, lá na Uber. Certo, então já teve essa... Aí o Drama... Em 98 pra 99, aí o Django pra Drama Base, o Drama Base já veio com tudo e a gente... Mas quando você considera que a sua carreira, aí com aquela projeção que você tava imaginando, realmente aconteceu que ano que você... Puta, agora aconteceu... Ah, então... Não da sua trajetória, mas daquele ano, daquele pico lá. Eu também tive momentos, Banners. É diferente, cara. Porque assim, meus maiores momentos de carreira foi na overnight e foi depois quando eu comecei a viajar. Então, overnight é o clube, beleza, você se consagrou e tal. E depois quando você começou a viajar, que ano era? Foi depois do Skull Beats. Depois do Skull Beats? Depois daquela ascensão, que é o negócio que começou a... 98 eu fiz minha primeira viagem pra Europa, eu vendi todos os meus discos de house e tecno, todos, pra poder ter dinheiro. Pra poder ter dinheiro, pra poder ir. Eu vendi só raridade, velho. Nossa, só clássico, só clássico. Queimei, assim, no mercado. Mas fazia parte de um investimento na sua carreira. Eu precisava viajar. Sim. Aí eu fui pra Inglaterra, aí eu conheci as pessoas, aí em 99 eu fui, não toquei em clube, mas toquei em rádio. Toquei na rádio do 4Hero. Na hora que eu entrei no estúdio dos caras, eu falei, ah, da hora e tal. 4Hero? Mr. Kirk's? I'm dead. Aí eles falaram assim, oh. É, total. Aí, aí, puta, toquei e os caras me elogiaram pra caramba, assim. E aí no outro ano, teve o Skoll, aí o Brian me viu tocar no Skoll, e eu tinha acabado de voltar de viagem também, em 2000. Aí ele falou, não, você vai tocar no Bar Rumba. Opa. E os meninos já tocavam, né? Aham, aham. Aí eu falei, ah, é, você vai tocar no Bar Rumba. Então, beleza. Ele falou, pode voltar. Aí deu dois meses e eu voltei pra Inglaterra. Show. Aí eu comecei a tocar. Porque essa sessão do Drama Base, a questão dos meninos que você tá falando e tal, e até, vai, sei lá, eu não sei em quantos vocês eram, mas eu acho que faziam um grupo bem bacana. Você, Patife, Mark, Coloral, o Will, o Manel, vocês faziam um grupinho bem bacana. Pode ser que tenha algum aí, desculpa, eu só estou esquecendo. Mas foi um momento muito foda-se pra nossa música, né, cara? Foi. Pra o nosso país, né? Foi, foi. De vocês estarem, sabe, pô, só faltava estar em cartaz, meio da rua, na Globo. Parada da Paz, quantas vezes você fez? Parada da Paz, todas. Parada da Paz, todas. Todas. Era um negócio de nego começar a correr atrás e tal. Era gostoso, né? Era bem bacana. É, era um negócio, então eu não sei, eu vejo assim... Foi muito legal uma vez, cara, muito legal uma vez. Eu tava no metrô, eu sei, eu sempre andei de metrô, sempre. E eu tinha loja na galeria, né? Tinha a avenil na galeria. E eu vindo embora isso do discurso. Aí o pessoal olhando assim, olhando. Aí chegou, você não é o Andy? Sou. De metrô? Não. Por que não pôr? Ah, vai, você tá tirando. Cadê seu carro? Não, eu tinha acabado de você roubar. Tem carro, cara. Ah, você não dá, você ganha mó bem, fica andando de metrô. Ué, qual o problema, caramba? Não tem carro, você tem música, porra, né? Nossa, como passei em fome. O lado inverso da ostentação. Como passava fome pra comprar disco. Não é verdade? Porra! Gostei da noite em que ele tocou em Sorocaba, na Mavis, Mavis, sei lá. Eu tava tocando, ele chegou e perguntou pra galera o que vocês querem ouvir. Um cara veio e falou, DJ, faça seu som, aqui nós vamos curtir, isso foi demais. Aí ele tocou Drum and Bass. Olha, lembra disso, não? Deve ter batido carteira em todo lugar também, então... Já passei vários perrengues, cara. É, né? Ah, conta pra nós aí. Não precisa contar a cidade, nem o nome. Não, foi no interior. A gente só faz uma marcação na página. Eu trabalhava na B-Side, né? Do Carlos. Do Carlos. Trabalhava eu, Betinho, Robocop. Tá. E o Coloral. Aí o... Coloral acho que tá no chat aqui, velho. Eu nunca sei o nome do Coloral, sabia? Luiz Carlos. Luiz Carlos, deve estar aqui. Luiz Carlos com um monte de filho. E aí, bicho, o Betinho fechou a festa e eu fui tocar lá na festa. Eu era pra lá de Suzano, cara. Ares roubadas, né, velho? O lugar era ruim, cara. E não tinha GPS. Não tinha GPS. Meio como chegava num lugar sem GPS, cara. Era foda, né, velho? Era porra do guia 4x4 lá. Mó breu. Guia 4 rodas. É. Mó breu. Mó breu. 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 De não ver nada na frente. E aí chegamos num lugarzinho. O clube era em cima de um supermercado. Esses rumo é mesmo, né? E aí, beleza. Vamos trabalhar, né, mano? Fui contratado pra isso, vamos trabalhar. Aí comecei a tocar meus DB, meus jungle, pessoal. E comecei a tocar e fazer scratch, levantar aqui, levantar lá, pá, não sei o quê. E nada dos caras dançarem, cara. A Lisa tava nesse dia, a Lisa Bueno. Aí os caras... Ô, DJ, toca um axé aí, cara. Eu falei, não, cara. Nós pagamos você, cara. Você tem que tocar um axé pro pessoal aí. Sério, velho? Se essas músicas aí já deu agora, né, cara? Agora você vai ter que tocar um axé. Eu falei, jura, cara? Eu falei, então, beleza, vai. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Pra animar esse povo. Dá o microfone. Meu, microfone na mão. Comecei a animar o pessoal, fiz umas brincadeiras, não sei o quê. Virei o Rei da Noite. Olha que da hora. Mas tive que tocar a buquinha da garrafa. Eu pensei que você já... Toquei, toquei, toquei tudo. Já fazia uma virada. Ó, tem uma pergunta aqui. Nós vamos para o break rápido. Você sabe o que é de break em break, né? Mas você ganhou mais um break aqui, amigão, porque você tem história. Dá pra fazer um pipi aí? Dá, 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 dá. Vamos segurar agora. O Diego Abunay, pra não esquecer aqui a pergunta, ele quer saber o que você achava das rodas de drum and bass na época da Over. Alguns clubes não eram permitidos. Eu lembro do último dia da Over, que ele entrou na roda e dançou com o pessoal. Cansei, cara. Olha só, cara. É porque ele tava fodido mesmo. Vamos dançar aqui. Não, não. Eu danci... Eu gostava, cara. Eu gostava desse... O nome de Visco Descer é normal, tá? Desse... De estar com a galera, sabe? Eu sempre gostei de estar com o pessoal, de estar com os amigos. Sempre... Meu, vamos dançar, vamos dançar. Largava... Cansei de largar o som lá na cabine. Descer, dançava, depois subir, trocava a música e descer de novo. Pra ficar com o pessoal. Porque é uma troca, cara. Se você não cativar o teu público... Sim, 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 sim. O artista está onde o povo está. Exatamente. E uma das provas aí, o artista... Quase isso é verdade. Quase isso é verdade. Porque ele estava em casa, as pessoas estavam lá na porta da Over. É. Não, mas ele não contou, mas aquilo foi combinado. Batendo Prato, Bantv, a TV da música eletrônica, DJ Andy, nosso grande mestre, sempre será. E muitas palavras aqui, elogios, perguntas, algumas passas batidas aqui, eu não consigo nem ver. Mas diz a lenda aqui que você tomava iogurte no meio do metrô. É isso mesmo? Você ia embora tomando iogurte no meio do metrô? Tomava iogurte, todinho, tomou até hoje. Tá vendo? As pessoas sabem aqui da tua vida aqui. Conta melhor essa história aí pra gente aí, brother. Como que é? Quem que tá falando aqui? É... Você ia pro metrô? Acho que era aquele comentário que você estava falando que você andava de metrô e ninguém falava que você até... Eu andava de metrô até hoje, cara. Mas toma iogurte? O que que... Não tem problema, mano. Toma iogurte. Sério? No metrô, assim, de boa? Comer um pacotão mesmo de hot dog? Você põe no saquinho e joga fora depois, caramba. Isso aí. Bom... É gente da gente. É gente da gente, então. Exatamente. Cara, deixa eu falar uma coisa que é bacana, senão eu vou acabar esquecendo. Quando eu comecei a tocar, tinha um cara que estava tocando e estava se destacando muito, assim, muito. E quando eu comecei a tocar, eu falei, meu, eu tenho que ser dos novos, né? Falei, eu tenho que ser tão bom pra ter esse comentário todo desse moleque que tá tendo. Porque ele é moleque e a diferença de idade não é tão grande. Eu tinha 15. Tava com 15, ele tinha 16. Eu tava com 14, ele tinha 16. Porque ele já tava tocando e eu ainda não. Que era o Deep League, cara. O Deep League era o rei da Nova FM. E aí eu falei, não, aí eu comecei a tocar na Over e comecei a fazer o programa na Nova FM. Aí eu falei, não, eu tenho que tocar. E aí começou, né? Tipo, ah, eu, Anderson, o Teodifelic. E aí eu fazia o programa junto com ele na Nova FM. Que da hora, que da hora. Pô, de rádio eu peguei a Nova FM, consegui pegar, puta, demais, cara. E nesse meio tempo, a gente que tava tocando, tentando fazer a coisa mudar, né? Botar a parte mais underground, né? Das músicas. Era tudo muito novo. Porque tinha o Kleber na Towers. O Mark e o Julião... Eu esqueci de falar do Kleber. Na Sound, né? Tinha vocês lá na Warrior, né? Então era muito legal, cara, ver uma turma jovem tentando fazer um movimento, né? Putz, era muito bacana isso, né, cara? Era foda. Ó, bom. A Vanessa aqui tinha brincado aqui. Aí a Bunay, já foi colocada pra fora da Over junto com o Dan algumas vezes, hein? Eu só acho o seguinte, que ele falou da roda, né? Eu acho que a roda, ela pode ser feita e tudo mais, desde que o lugar comporta. Tentaram outro dia, num Back to the Dates, fazer uma roda no mono, acabou a pista, né? Acabou a pista. Virou a roda, né? É, acabou, acabou, acabou. Fez a roda, acabou. Só dançou um? Acho que a porra, ô Andy, pô, tá velho, hein, meu? Deixa aí os caras fazerem roda, não. Não comporta, né, pô? Tanto que só dançou um que eu falei, agora vai dançar o Gilzã. Entrou o Gilzã lá. Da hora. Bom, olha, agora a gente vai fazer um pulo aí, né? Vamos dar uma pulada nas paradas mais atuais. Tem pergunta? Tem alguma pergunta? É, acho que a pergunta que vai ter aqui é o Master Wizard, tá perguntando, Andy, o que você está achando dos produtores de Drum'n'Base aqui no Brasil? O que você está achando da musicalidade comparando com o que rola na cena em Londres? E o que você está achando de selos do Brasil voltando a fazer vinil no mercado brasileiro? Cara, eu acho que a produção nacional tá na sua melhor fase, assim, na sua melhor fase. Cara, os meninos estão aí estourando, vai uma leva tocar no Sand and Bass. Isso é fruto de produção. Você quer mais, ó, vai ter aí o EDC, né? Sim. Você vai tocar, boa, arrecaçou. Vai tocar um pessoal novo, cara, que não toca nas festas. E os caras fazem música, lança por selo bacana lá fora, que é o selo do hype, os caras vão tocar. Mas o que eu acho que é legal desse evento aí é que ele falou assim, ó, nós vamos vir com os Pica das Galáxias, mas nós vamos abrir um puto espaço aí, inclusive pra gente que nunca apareceu. Exatamente. Então, pô, isso é bem interessante. Seria legal, né, se essa receita fosse pra vários outros lugares, né? E o legal é que, assim, falando de produção musical, tá aqui uma das minhas músicas que, pra mim, eu acho que foi uma das músicas que mais fez sucesso entre o pessoal, que é a Bu, saiu pela Chronic Records. É, cara, aqui, Bu, 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 eu pensei, caralho, fodeu, então começou aqui o... Tava pensando que era sabe o quê? Parece uma piada, Malgru, assim, como sempre, tava pensando aqui que era Monstros S.A., sabe? Gatinho! Eu falei, caralho, começou o Monstros S.A. aqui, mas tô zoando. Claro, zoeira aqui, essa Bu aí com o Roberto F., com o Roberto F., com o MyCrobby, meu parceiro, meu parceiro de produção, o MyCrobby. O MyCrobby, né? Muito bem. Aí tá aqui, ó, Bu, 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 Bu. Ah, o Cristiano, meu. Ó, a nossa formação de produção era eu, o Cris Pronin, que ele era o MyCrobby, junto com o Roberto. Olha só. É, a gente produzia em três. E aí, depois, ele foi fazer as coisas dele com a... Bem, ele sabe o que ele foi fazer. E aí, o Roberto acabou ficando com essa parte de você me ajudar lá, porque não sabe mexer, entendeu? Sim, sim, sim. Hoje eu sei mexer um pouquinho e tal, mas... Não sou o... O produtor, não. O arquiteto também não põe mão no tijolo, velho. Faz uns negócios fodidos. Exatamente. Então, a minha parte sempre foi essa, catar os samples e tentar montar as coisas e falar pra eles, ó, põe aqui, põe ali, faz assim, faz assim. É o que você falou. Eu sou o arquiteto. É, o arquiteto, exato. O Andy, não tem pergunta do chat aqui, né? A minha cena ou qualquer coisa, mas isso cabe também pra... Você acredita que um dia nós teremos aquela ascensão do Drum and Bass, daquele período que nós tivemos, sei lá, três, quatro, cinco anos? Se você acredita, quais seriam os caminhos que poderiam fazer que isso acontecesse? Ó, eu acho que não só no Drum and Bass, mas a música eletrônica no geral. Que eu acho que a música eletrônica, pelo que era, tá? De todos os estilos. Pelo que era nos anos 2000, no começo dos anos 2000, pro que tá agora, tá totalmente voltada pro underground de novo, entendeu? Tanto o Drum and Bass, como o Tecno, como as festas de Trance, do House e tudo mais. Por quê? Porque hoje o lance é muito mais a megaprodução, é fogo saindo, é bolo, é champanhe jogando no pessoal e, né? Enfim, é isso. O pessoal quer ver isso. Antes a gente falava, pô, vai ter umas músicas da hora, umas gostosas, agora... Antigamente, o pessoal ia pra ouvir música. Exatamente. Então, o cara ia pros clubes pra ouvir a música e ver o DJ, né? Hoje em dia, não. O pessoal vai pra fazer farra, pra cake-me, nos dois sentidos, né? Então, é isso. Virou palhaçada, né? Então, quando você tenta manter uma coisa séria, o que que... Meu, a gente tocou várias músicas aqui. O que que fala mais pra você? O que que te arrepia? Mano, quando a música é boa, a música é boa, ela vai te arrepiar. Ela vai fazer você entrar no clima, vai você sentir tudo. Não é um bolo na cara. Entendeu? Não é isso. Lógico que tem a cena do EDM, tem, tem, tem as pessoas, tem música boa pra caramba, tem, tem. Mas eu acho que na música, na parte de cenário de dance music, no geral, tá muita firula, né? Tá muita firula. Quer fazer firula? Faz nos tocadiscos, faz no mixer, faz não sei o quê. Não deixa o set mixado tocar e vai lá ficar no microfone cantando com o pessoal, entendeu? Eu já cansei de ver isso, né? Até de gente que são ótimos DJs, né? Que estão... Ganha milhões com isso. O cara deixa o... Porque ele já tem a presença, já tem o nome. É só o cara tá lá. Então, ele deixa o set mixado lá e vai lá cantar. Não é isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui não mata ninguém, bicho. Não é tão bonitinho, bicho. Opa, tô vendendo aqui um tocadiscos, galera beijado. Não, beijado, beijado. Então, as pessoas não beijaram. E aí? Então, eu acho que assim, eu acho que nós voltamos para o underground e estamos numa crescente novamente. Porque é uma coisa que tá meio saturada, essa coisa de blá, blá, muita palhaçada. E eu acho que o pessoal tá voltando a olhar com seriedade pra música num todo, entendeu? Então, uma forma disso, eu acho que é esse festival, o EDC, por acreditar em novos projetos e sempre voltar a ter tendas como tinha antigamente. Não só de um estilo, né? Sim, sim. Ter as outras tendinhas lá. Meu, tem 500, 1000, 100, não importa, mas tá lá. E com detalhe. Tendo divulgado antes, né? Não fazer como nós tivemos no Tomorrowland. Pô, tem uma tenda bacana lá do Mark, mas não foi anunciado. Quer dizer, depois já não tinha ingresso pra comprar, agora no Rock in Rio. Você sabia que Dave Clark vem? Não. Então. Foi anunciado depois que não tem mais ingresso. É. Não é só Dave Clark. Aí não dá. Então assim, tem que ter as festas, as festas. A gente tem tido um público bacana nas festas, um público novo. Eu sinto falta, a única coisa que eu sinto falta que tínhamos e hoje não temos mais são as matinês. Porque da matinê que a gente educava as pessoas, os jovens, pra estar à noite curtindo a boa música, né? Então assim, hoje não tem mais matinê. E quando tem, é funk, é não sei o que, que desvirtua. Sim. Né? Sim. É só a música do Anderson, né? Então, enfim. Daquele Anderson. É, dele, dele. Aí a gente tem tentado fazer as festas pra educar um novo público. Que nem o exemplo. Vou te dar um exemplo. A bass music hoje no mercado tá muito forte de novo. Sim. Com o trap, o dubstep. O trap meio que tomou conta do hip hop, né? Virou meio que... É. E tá um pouco pop também. Então quando a gente toca o drum and bass, ou o drum and bass em halftime, né? Que em meio tempo. As pessoas falam, o que que é isso aí? É um dubstep acelerado. Porque infelizmente você fala, é o drum and bass. E ainda tem esse torce e nariz, sabe? Preconceito sem. Exatamente, entendeu? Pô, todo mundo dança, todo mundo não sei o que. Aí você... Puta, que som é esse demais, cara? É o drum and bass. Puta, entendi. Então você vê artistas como o Sigma, como o Wilkinson hoje, como o Fresh, que era do Bad Company, como o Chase Status, os caras ganham 30 mil pounds. Artista nenhum de drum and bass ganhava isso. Hoje os caras ganham. Por quê? Porque tá muito forte lá fora. Entendi. Infelizmente a cultura do brasileiro é um... A gente peca por isso, né? Porque se hoje é a novinha no grau é o hit, então o hit é a novinha no grau. Mas, pô, mas tava tocando aquela música lá que é mó bacana. Não, agora é a novinha no grau. Aí esqueceram a novinha no grau, entra outra coisa. Então vai a mídia, né? Infelizmente. Mas se a gente for, imagina, assim, bom, vamos mudar aqui o foco. Você é o dono de um clube hoje. Sou. E aí, existe essa dificuldade de você tentar implementar essa música? Existe. Qual que é a dificuldade? A dificuldade... Até pra que as pessoas possam... A dificuldade... Senão, já teve o caso de... Eu imagino que você deva ter sido... Eu vou te dar um exemplo. Contratado pra fazer um casamento e o negocio acha que você vai tocar drum and bass. Da mesma forma que você abriu um clube, a pessoa acha que só vai ter isso lá e não tem, porra. Deve rolar isso. Então conta pra gente. Legal que assim, no início do mono a gente veio com essa proposta de ser focado realmente na música eletrônica, de investir pesado na música eletrônica com todos os DJs bacanas e tudo mais. Mas a gente vive um momento na música, né? Pra molecada, que eles não estão absorvendo só isso. E, querendo ou não querendo, o pessoal que ia nas nossas festas, eles casou, tem filhos, saem uma vez por mês e tudo mais, né, cara? Então a gente não pode depender desse cara toda semana. E é onde a gente bateu muito a cabeça, né, bicho? Por quê? A gente... Bom, somos conceito, não sei o quê. É clube, cara. É clube. Quando você é empresário de alguma coisa, tem que pensar no mercado, né? E hoje é uma proposta do mono já um pouco mais diferente. A gente tem um pouco mais pop no sábado. Sexta-feira a gente mantém ainda, né, com essa qualidade musical um pouco mais. No sábado, o meu sábado lá é um pouco mais pop. Por quê? Senão a gente fecha a porta. Agora eu vou te dar exemplos. O mono me proporcionou noites ao quais eu sempre tive vontade de fazer e não fiz, entendeu? Eu sempre tive vontade de fazer uma noite lá. Eu, o Mau Mau, o Renato e o Mauro Borges. Fizemos a noite. Foi uma puta noite. De público não foi tão bom. Mas foi uma puta noite gostosa, divertida. Então você pega um line-up desse, cara... Há alguns anos... Era 3 mil, 2 mil. Foi 200, entendeu? Então assim, é difícil. É difícil. E muitas pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Até porque hoje é muito fácil o cara estar na casa dele e ouvir a musiquinha que ele quer. Põe algum som que você está ouvindo aí ou que você quer. Quer dizer, eu não mando em nada. Desculpa aqui, né, essa influência. O Andy, vamos fazer uma festa de trap lá na matinê. Murilo e Capelo. Vamos fazer, vamos fazer. Aê, mande... Pra contratar você, Facebook. DJAndybr.com, Facebook ou é isso aí. Isso, é. Leva projeto, leva festa, tem que fazer a roda girar aí também. Isso aí. Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa bacana que aconteceu. Com o lance de você ficar muito focado, de repente, no estilo só, às vezes as pessoas esquecem que você é um DJ. Sim. Que tem uma história, que você faz baile. E aí eu fui fazer, fui tocar num bar, num bar, num pub e me emocionei muito, porque assim, eu fiz o baile que eu fazia, como eu fazia na overnight, sabe? Tocando de tudo. Sim, sim, sim. Cara, e o pessoal com a mão pra cima, cantando, todo mundo feliz. A festa normalmente durava até as duas e meia da manhã, foi até as cinco. Legal. Entendeu? Mas as pessoas sabiam que era o Andy que tava lá ou você tava lá com uma nova? Isso que era... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não tem nenhum penteiro lá, mim, 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 e a gente vai tocar. Aí, aí, puta, meu, eu tava tocando e todo mundo, cara, me escorreu lágrimas, velho. Sabe? E eu parei, eu falei, meu, eu sou DJ. Eu sou DJ! Eu não sou um... Eu sei fazer a porra, entendeu? É foda. Então isso emociona, porra, é... Meu casamento, quem tocou fui eu, sabe? Então, foi muito bacana. Você que tocou? Eu toquei no meu casamento. Porra, velho, aí é foda. Sério? No meu casamento. Qual o nome da patroa? Carol. Carol, desculpa. Desculpa por esse ser. Carol pegou o microfone, fez a MC lá. Pô, então beleza, Carol, então tá fechado. Ufa! Não, porque eu dei o truque. Mentira. Não, eu dei o truque. A minha mulher falou assim, ó, amor, você... Quero mandar um abraço pro André Caruso, super André. Porra, André é meu sócio. Andrézão. Aê, bonito. André é sócio. O André, meu, foi um... Puta, foi... Sem ele, meu casamento não tinha acontecido também. Ah, é? É sócio, é sócio. É, parceiraço. Falei pra minha mulher, amor, você precisa convidar o pessoal ali, ó, que tá ali, ó. Quando ela foi ali convidar, mano... Aí, entendeu? Não, foi mó legal, porque assim, a minha família, ela nunca teve oportunidade de ir me ver tocar. Né, meus tios, minha avó, não sei o quê. Então, é... O André fez o warm-upzinho lá, na hora de... Ah, na hora que os noivos chegaram, eu tenho que cumprimentar todo mundo. Eu, ô, cumprimentar, tchau. Peguei o fone, vá! Já botei todo mundo pra dançar, cara. Que da hora, velho. E, meu, e rendeu, cara. O Júlio Torres. Júlio, super parceiro também tava presente lá, tocou no final. Você não cumprimentou ninguém? Cumprimentei meia dúzia, cara. Cumprimentei meia dúzia, né? Aí, meu, toquei um monte de coisa bacana. Meu, e foi muito gostoso, cara. Que da hora, né? Tô com até ouvida pra minha avó. É. Ó, muito bem. Não sei se tem pergunta aqui, se tiver pergunta... Pergunta, manda aí, manda aí. Bom, então, manda um clube, tá ali na Rua Augusta, pra quem quiser curtir. O clube que já faz três anos, né? Fez três anos agora. Pô, era essa parte de... Fez três anos? É. Fez esse mês, né? Legal. Eu tive a loja, né, de disco. Vinil. O cara falou pra caramba aqui, aí você já comentou aqui. Viajou o mundo inteiro. Viajei o mundo inteiro, graças a Deus. Primeira pergunta que eu fiz, você depois vai poder rever esse programa. Que eu fiz aqui, até pra plateia que chegou depois aqui. Chegar tá atrasado pra caralho aqui, pessoal. Fiz pergunta pra ele assim, ó. Qual que era mais foda? A cabine da overnight? Ou trocar naquelas tendas enormes do Scooby-Doo? Vamos falar um pouquinho dessa parada? Não pode falar, cara. Me perguntaram outro dia. Qual foi o melhor lugar que eu toquei? Sim. Assim. Eu, eu, eu... Graças a Deus eu pude fazer parte de um dos line-ups muito power, assim, dentro do cenário, né? Sim. Do Scooby-Doo 2001. Foi quando eu toquei no meio. Foi o primeiro Interlagos. Não, acho que foi o segundo, não foi? Primeiro 2001 Interlagos. Então foi em 2002. Aham. Foi em 2002, é. Sim. Foi em 2002. Que foi demais. Foi em 2000. Fudeu. Aí depois eu comecei a fechar as tendas, a tenda, que também virou uma coisa que todo mundo esperava, assim, sabe? Pra me ver tocar, então foi bem bacana. Ter tocado no aniversário de sete anos do Clube Fabric. Scooby-Doo foi, a primeira edição foi em 2000. Então foi em 2001. 2000. É. Ter tocado no aniversário de sete anos do Fabric. Perguntaram aqui do Fabric também. Boa. Cara, esse dia foi absurdo. Foi absurdo. Eu me senti um novato no meio de gigantes, assim, sabe? Porque eu estava com os caras mesmas referências. Que hora eu vou tocar? Você vai tocar às duas da manhã. Então, peraí, duas da manhã, você é headliner. É. Tá, depois de você, quem é? É o N.C. O hã? Do N.C. É o Gold. Ai, caralho! E antes, J Magic. E antes, Shefx. Cara, eu tava... Foi muito... Essa música que eu toquei chama About You. É a DJ Andy e a Kuna. Boa. Bacana. Saiu aí pela... Pela Emotif. Record. Pergunta... Ah, tem aqui uma pergunta do Sandro Macedo, que não tem a ver... Fala. Ah, me perguntaram. Me perguntaram aí como é que foi tocar no Overnight. Porque o meu... Sim, sim, sim. O meu computador deu pau? Como é que eu fiz? Bom, o computador travou o programa. Pra não parar a música, eu fiz um loop no mixer. Deu o restart no computador, voltou, fui lá e mixei. É uma coisa de baileiro tão simples, mas que pra algumas pessoas, normalmente, parece a maior, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu não sei... Eu acho que o Silvinho falou aqui, que você mandou muito bem. Tem uma pergunta aqui, que é o Sandro... Pergunta se quando ele tocou na Joy, ele tremeu ou eu que tava vendo coisa? Tremi, tremi. Tremi. Porque assim, ó, os meninos, os caras, eles viram e mexem, me chamavam pra tocar lá na Joy e tudo mais. Eu passei dois perrengues na Joy. Dois perrengues. A primeira vez que eu fui tocar lá, é... Pô, vou tocar hip hop, né? Pá! Então eu vou lá, né? Sou gatinho. Pá! Manjo tudo, né? Manjo tudo, sou gatinho, vou separar lá. Separei meu public enemy, separei meu bonita... Separei as coisas, ó lá. Cheguei na hora... Aí chegou o Silvinho, né? Prata da casa. Não, meu, regaçou, não sei o quê. Meu, me tratou com muito carinho, eu sempre me trato. Ele botou uma lá que a casa fez... Eu falei, tá. Entendi o recado. Aí me chamaram de novo pra tocar. Aí eu cheguei pro Sandro e falei, Sandro... Quais são as músicas? Deixa eu ir um dia antes pra ver o que toca, pra não passar a mesma coisa. Aí beleza, eu já comecei a frequentar o bófano. Ah, então beleza, então já entendi e tal, né? Que era uma coisa mais assim, ó. Sim. E aí eu já me preparei, toquei, fiz três viradinhas, já... Oh, legal. Aí chegou num dia que eles mudaram a Joy da Deputada Lacerda e foram pra onde tava o... Onde era, Sandro? Foi pra onde era o... O seu amor. Então vai lá. Bom, foi pra outro lugar lá. É. Bom, não lembro, não lembro. Enfim, mas foi pra outro lugar. Aí eu fui... Aí eles me deixaram mais à vontade. Dolores? Dolores. Ó. Aí eles me deixaram mais à vontade, né? Porque o Mojão também sabia. Aí o que eu fiz? Ele falou, meu, pode tocar os bebês. Eu falei, tem certeza? Aí eu falei, então... Que se ter, vem com nós. Como diz o nosso amigo Beto Keller. Que se ter, vem com nós. Aí, cara, aí eu... Aí sim. Lavei a alma. Lavei a alma. Foi uma noite legal pra caramba. Meu, foi demais. Aí eu misturei hip-hop com drum and bass, com trap, com... Meu, foi uma puta noite. Até no circuito, uma festa de técnico. A Renê tava lembrando aqui, o Renê Castanho lembrando que você também tocava, arregaçava. Um abraço pros meninos da Clash, né? E tocava os drum and bass ali no meio e... Legal, porque assim, então, é justamente isso, que nem um exemplo. Mesmo tocando drum and bass na época áurea e não sei o quê, porque os caras vieram com uma puta proposta diferente, que me abriu várias portas também. Pô, Andy, você é old school, né? Faz um set na circuito de clássicos? Lógico! Meu, chega lá, você toca os bombos de bass, toca o Royal House, o pessoal... Meu, eu vejo a gente chorando, cara. Puta, e foi demais. E aí eu participei de três edições, que eu encerrava a circuito. E depois dessa, me chamaram pra tocar no Love, me chamaram pra tocar na Louca, clássicos. Da hora. Fazer sets diferentes, outras noites. E noite de tecno, né, cara? Então, foi muito bacana por conta disso também. E a gente tem as festas de clássicos hoje, que é a Back to the Day. Back to the Day é uma festa sua faz tempo, desde a época da Over. Desde a época da Over. Por que que surgiu essa noite? Essa noite surgiu pra mostrar pra essa geração nova da onde veio, né? E também resgatar um pouquinho a nossa saudade, não sei o quê. Mas esse foi muito mais o intuito. Pô, o Drum and Bass, não sei o quê, ó. Galera, o Drum and Bass tá, mas começou aqui, ó. Wicked Sound e tal, não sei o quê, né? E você também participa das festas que às vezes envolvem a... A Over Night e tudo mais, tudo mais. Desenvolvendo a velha e tudo mais, já me chamaram pra tocar. O Rubão disse um bagulho... Um bagulho? Disse um lance legal aqui. A massa tá na periferia que hoje tá dominada pelo funk. Por ser o que eles têm de acessível. Não se tem festas como antes, Clubtronic Live, Love It por São Paulo, Urbanos, né? Muitos amigos meus começaram a perguntar clubes depois de conhecer a música em festas dessas. Concordo, Rubão. Concordo também, concordo também. Porque realmente tinha essas iniciativas, né? Tinha, tinha. Ele falou aqui do Urbanos. Porra, várias vezes tocava lá no Urbanos, lembra? Kleber Bota, né? Meu, tinha o Urbanos, tinha a React do Mimi. Isso, o React do Mimi era foda também. Era muito legal. Então tinha muita coisa bacana. Agora, a gente também não consegue fazer tudo sozinho, né, cara? Pode crer. Como a gente vai... Tudo tem um custo, né, cara? Pra botar som, tudo. Antigamente tinha a prefeitura que ajudava um outro. O Mimi era guerreiro que fazia sozinho. Juntava lá meia dúzia lá, botava som e tudo mais. Era fácil. Olha só, o Anderson, passar pro outro lado do balcão, do negócio, como empreendedor, fez com que você dedicasse menos tempo à discotecagem. Você não sente falta de tocar com mais frequência? Você acha que se tivesse dedicado mais aos decks, a sua carreira teria tomado outro destino, outro rumo? Quem pergunta isso aí? Andrew. Olha o Andrew. Boa pergunta, Andrew. Tanto que nossa parceria lá no Mono tá mudando, a gente tá passando por algumas mudanças, né? Tá mudando, tem que mudar. E é onde eu vou estar... Não sei se vocês já perceberam, mas tenho aparecido de novo mais atrás dos decks, não atrás do balcão. Enfim, tenho me dedicado mais. Boa, isso aí. Concorda com essa opinião? Pergunta se o Andy concorda... O rapaz que tinha se manifestado lá nas festas de rua, ele falou já aqui que concordo. Então você já falou. Vamos lá. Resumindo, esse cara arrebenta, sou fãzado do trabalho de carreira dele. Se ele quiser, alguns vinnitos aqui da loja eu tenho aqui que comprei e podemos negociar. Abraço até sempre. É o André Luiz. Pode mandar pra mim que eu aceito de volta. O André comprou vários daqueles house técnico também que você falou, exatamente. O Anderson Trevisan... O Andy, você acha que as casas vão voltar a ter o peso que tinham antes nessas paradas musicais aí? Mais ou menos o assunto que a gente falou sobre os estilos? É difícil a gente saber o que vai acontecer. Mais um exemplo, você pega há 10 anos, que estava no auge. Quantas casas de música eletrônica tinha em São Paulo? Dá pra contar, né? Love, A Louca... Pô, tinha algumas aqui no... já mas eu não sei o nome, blá, blá, blá... No máximo, tinha a merreca. Entendeu? Então hoje, que o negócio tá um pouco mais precário, quantas tem? Um Died, uma outra noite no mono... Mas assim, eu acho que o Died tem uma grande importância e é fundamental, mas eu acho que sai um pouquinho fora da curva... É, lá é só o pincenter, né? O pessoal vai pra conhecer, já é uma coisa mais... Eu digo assim, eu assim, Anzu e Died, na minha opinião... São super clubes. Não, eu estou dizendo que estão... que está errado. Na minha opinião, são clubes que não dependem do funcionamento do clube, blá, 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 blá... Então é diferente. O Hot Hot, por exemplo, depende. Se não acontecer, o seu depende. Isso, exatamente. O Love dependia, então o Love... Exatamente. Então, são coisas diferentes. Mas são importantes. Se tivesse 10 desse 20, seria muito melhor, claro. Andy, vem tocar aqui na Zona Sul, na festa do DJ Sérgio Félix. Pagou, mano, o cara vai em todo lugar. Aliás, é bocado pelo programa, a gente ganha aqui a nossa... Opa, manda aí o tiquinho aí. Tiquinho! Bom, o Márcio está fazendo uma pergunta aqui sobre o EDM, se vai durar muito tempo. Não sei, Márcio, se a questão tem a ver com... Cara, vou botar aqui um EDM Drum and Bass para você saber o que está acontecendo. Nós já temos aqui um novo estilo, o EDM... Aliás, hoje nós inventamos um novo movimento antes do programa, concorda ou não? Nós temos o MUM, M-U-M, tá certo? E nós temos o MU, com dois U's. Lembra, Andy? Lembra, porra? Nós fizemos isso hoje aqui, contrato assinado, milionário. MUM e o MUM. O MUM é o movimento Underground Mainstream. O que está rolando aí pra caralho? E nós temos o MUM, que é o movimento... Nós vamos inventar o movimento Underground, o Underground agora. Certo? Exatamente, exatamente. E o que você vai tocar aí agora? Como que é o... Ó, aqui ó, Sigma. Os caras estão em todos os charts, faturando milhões. A busca é foda. Entendeu? Você baixa lá o top 100 da Billboard, os caras estão lá e a Billboard manda no mercado. Toca em todos os festivais. Dificilmente você vai ver os caras tocando em clube ultimamente. Vai estar aqui no EDC. Então é uma boa oportunidade de você ver. E é o quê? A Drum and Bass. Ah, mas não tinha antigamente em Drum and Bass dessa pegada. Mógico que tinha. Como não? É só questão de estar sendo promovido. Que rádio toca essa música na programação? Nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Quais programas a gente tem pra divulgar nossa música? Nenhum. A não ser que seja diretamente na internet. Né? Que posso te falar? Acredito muito na internet. Muito. Até mais do que do... Do hoje no... Do rádio, do meio normal. O que a gente vê hoje os youtubers, né? E tudo mais. O lance que se abrange é muito grande. Então você vê que tem um mercado pra isso. Sim. Um mercado muito grande. Mas a junção dos dois seria perfeita, né? Sim. Seria perfeita. Aliás, estamos com projetos aqui na Bantv. Tem projetos, só falta dinheiro. Mas estamos aqui com o projeto desse homem vir aqui pra Bantv pra gente fazer um trampo juntos aí. Cobrem. Foca em mim. Foca em mim. Foca. Cobre o cara, hein? Cobre o cara. Projeto já tá no papel. Cobre o cara. Eu falaria diferente. Não me cobrem. Me deem dinheiro. Porque cobrar já tão me cobrando pra cacete. Ah, acho que tem um parceiro aí pra entrar na parada aí. Ah, tem? Ô, bonito. Ô, chefe, chefe. Cuidado, hein? É. Cuidado que o povo fica te dando uma cobrada, hein? Puta, fodeu. É. Olha, agora assim, ó. O cara já tá mexendo o saco no ponto aqui porque agora já acabou o quinto. Ah, não. Terceiro, quarto, quarto, ponto. Quarto. Não, quinto, então. Quinto é um pouquinho. Ó. Puta do caralho. Valeu, obrigado. Puta programa. Que obrigado. Pô, você já tava lenta faz tempo. O homem também é muito... Grande abraço a todos vocês que entraram no chão. O Tom Hopkins entrou aí, chegou atrasado, mandou abraço. Grande Tom, grande Tom. Pô, abraço pra todos vocês. Aí o Cristiano falou aqui, bamba, eu vou ter chamado o Andy, um cara que tem uma longa história aí no Andergan e me fez lembrar de várias coisas. Cara, Cristiano, sem demagogia, se depender de mim, todos esses grandes mestres virão aqui no programa. Basta que, número um, não tenha falido. Número dois, esteja vivo. Número três, tem aí os Rodrigos pra comandar aqui, porque os caras fazem acontecer aqui a parada. Tem aqui a entidade pra acompanhar. Pô, o Anderson ficou quietinho hoje, né, cara? Muita história, cara. Muita história. Cara, eu não deixei nem você falar, cara. Você sabe o que acontece? Eu falo pros caras, enche mais luz aqui, porque ele acha que tá no escuro aqui. E aí é foda. Ele acha que tá no escuro aqui. Aí às vezes eu dou uma dormida, tá ligado? Quero agradecer imensamente a participação de todo mundo que esteve aqui no chat. E, porra, divulgue aí pras suas redes de contato depois, vai estar no YouTube, claro. Sim, sim. A gente vai fazer um programa. Você não tem uma pra gente encerrar? Ah, velhão. Bonito, hein? Enquanto você vai dar esse recado aí, que tem uma pra você encerrar ou vai encerrar no moleque? Uma pra você encerrar? Não pode ser essa mesmo. Pode ser? Não, você que manda aqui. Você que manda isso aqui. Aliás, curtam, invistam, prestigiem, mão no clube. Uma iniciativa bacana também do nosso empreendedor aqui. Com a música do Patif, com a música do Patif, uma releitura dela com um álibi, que é o Pedro, o Pedro Sharp, o Level 2 e o Sharp, o DJ Sharp, nova geração de produtores. Legal. Pegaram a música do Patif e... Deixa eu botar aqui. Isso hoje tem feito muita diferença, que é o Half Time do Drum and Bass. Legal. Então, assim, o pessoal tá misturando muita coisa, que também vai ser bacana. Pra fazer aquele chamariz. Exatamente. Dá aquela pescadinha. Exatamente. Então, pessoal, dia 12 vou tá fazendo uma festa lá no Mono, que chama DJ Andy All Night. Ah, por que DJ Andy All Night? Vai tocar seis horas. Porque, gente, a gente já tá com pouca festa, né, de Drum and Bass. E pra ficar tocando uma hora, não dá, não dá vontade de sair, né? Exato. Então, meu, tem muita coisa pra tocar e eu gosto de tocar. Já pegando essa pergunta do Andrew, de voltar a tocar um pouco mais, tá aí, ó. Essa é a festa. Vou tá tocando um long set de seis horas, coisa que eu nunca fiz. Se prepara, hein? Nunca fiz essa semana. Vai no psicólogo, vai no doutor, né? Deixa a barriinha lá. Tem um remedinho aí, é, boa, 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 boa. Enquanto tem o Drum and Bass na pista principal, no lounge toca o melhor do trap, o melhor do hip hop, o melhor do groove, soul, funk, né? Mas de verdade. E eu pretendo, nessa festa, tá convidando todo mundo pra tá tocando as coisas que não tocam. Então, um exemplo. Você vai lá, tá lá na festa, mas você vai tocar lá no lounge coisas que você não toca no normal. Sim, sim, sim. O Will já tá convidado também de novo, né? Mais do que tamo em casa. Boa. Então, assim, ó, agradeço todo mundo que sempre me apoiou e me abraçou, mesmo no mono, que sempre chegaram com projetos e tamo junto, se der deu, se não der, tamo junto também. Aliás, fizemos uns chips lá, mano. Foi legal pra caramba, né, cara? Então, galera, eu só tenho que agradecer todo mundo mesmo e é isso. Então, ó, dia 12 tem DJ Angel Night e dia 26 tem a Back to the Dates, com o Revival de Clássicos lá pra vocês. Todo mês tá tendo essas duas festas lá no mono. Lembrando que nós estamos falando no mês de setembro de 2015. Não vai ver esse vídeo no YouTube em 2035 e falar que tá faltando festa, hein, porra? E aí você entra no site, tenta procurar a gente de alguma forma pra saber o que tá acontecendo. Ó, quero agradecer mais uma vez a todos. Jack Smelec fez pergunta aqui, eu não pude passar, desculpa. Mas é um lance importante, você pode depois ir lá na tua casa, entrar na página de jban.com.br.tv, porque as perguntas estão lá. Qualquer coisa você manda lá, você já entra na página da pessoa. Michelle e Cassia, mais uma vez, obrigado. Edu Carcerone, valeu aí, lindão. Manda um abraço pra top DJ Botinha. Obrigado a todos vocês aqui que participaram. Valeu, Platão. Até faz um barulho aqui, Platinho. DJ Andy, lá com ele. Pô, não rolou nenhum baratinho aí, como é que era o nome lá? O que vocês faziam lá? Onde o Wire aí, viu? Onde o Wire? Exatamente. DJ Andy. Obrigado, velho, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. Deus, valeu, tamo junto. E, porra, meu, esse é Batendo Prato. Histórias de quem faz história, continua fazendo, o homem não para. É isso aí, pão na máquina. Valeu. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL